Imagens do Panela de Pressão, onde daqui a pouquinho, Sesi Bauru e Sesc Rio Flamengo vão fazer a primeira partida das quartas de final. Vamos dar uma olhadinha então na escalação dos times, o Zan que já trouxe aí o Sesc Rio Flamengo com problemas, o Sesi Bauru todo titular, né? A Dani Lins, a levantadora, a Denise é uma das centrais, Sueli e Adobe, as duas ponteiras, a Mara, a outra central, a Raimova, a oposta, a Brenna Castigio, a grande, a Líbero, né? O Plauto Machado é o auxiliar do Rubinho, na verdade, né? Malu, Karolete, Pamela, Júlia, Tiffany, Vanessa Yank e Feizes são as reservas do Rubinho e do Plauto, né? Vamos dizer assim, colocar essa dupla aí. Do outro lado, o Sesc Rio Flamengo, não tem a sua levantadora titular, o Zan que já trouxe a informação, vem a Juma, a Jusciele, é a primeira das centrais, a Amanda e Ana Cristina as ponteiras, a Valkyria, a outra central, a Lorene, oposta, a Camila Gomes, a Líbero, o Bernardinho tem no banco, a Milka, a Roberta, a Arielle, Sabrina, Gabiru e Marcele. A arbitragem hoje é experientíssima, né? Anderson Luiz Caçador, que tá aqui à nossa direita, Gilberto Silva Coutrin à nossa esquerda. Tudo pronto pro início do jogo, na panela de pressão. Vai subir a bola, vai subir. Com a prodígio Ana Cristina, uma das melhores sacadoras da Superliga Feminina. Subiu a bola, tá valendo. Bom playoff de Superliga pra você. O levantamento da bola pra Paulina, foi buscar a Camila. Juma, vem, bola na saída pra Lorene, foi buscar lá atrás. Sensacional. A defesa do time do Bauru, outro ataque da Paulina. Essa não volta mais, é ponto do time de Bauru. Dani Lins fez a defesa da Paulina. Virou a sua bola, Rabatzeeva, na verdade, camisa 14, que foi lá. Jogou lá no fundo, em cima da Ana Cristina. Vai pro primeiro saque, o time do César e Bauru. Rabatzeeva. Passa da Amanda, não foi tão bom, a Juma foi buscar. Vem a Amanda, encara o bloqueio. Tentou jogar outra vez. A Jusceli, vem de trás a Paulina. Plancada essa volta, de cheque pra Sueli. Tem desvio. É ponto do time do Bauru. De novo é pra você, Rabatzeeva do fundo. Foi buscar. Sensacional. A Ana Cristina lá no fundo, depois de cheque, a Sueli bate. Tem desvio no bloqueio, bola pra fora, outra vez. Ponto do time bauruense. Vem pro saque, Rabatzeeva. Juma, vem a bola de trás, vem com a Lorene, deu defesa. Juma, tenta a China com a Jusceli. Largo foi buscar, sensacional. A Brenda Castigio, Sueli, encarou o bloqueio. Ponto do Bauru, 3 a 0. Sensacional a defesa de Brenda Castigio. Pois não, Fabi. Desculpa, Henrique, Guidi, desculpa. É, na verdade, o início de jogo especial do time bauruense, né? Muito volume, aproveitando bem os contra-ataques. O time veio bastante agressivo nesse início aí de primeira série. A Amanda tá reclamando lá alguma coisa com o Anderson. Vai pro saque mais uma vez. A Búlgara Rabatzeeva. Que saque da Rabatzeeva, sensacional. Enche de Rabatzeeva, 4 a 0. E o Bernardinho, com isso, para o jogo. Outra vez aí pra você, que passe. Aliás, que saque. Tá dobriando a Rabatzeeva. Vamos ouvir o Bernardo. Vamos ouvir o Bernardo. Eu gostei do tom do Bernardinho nessa, Fabi. É, eu acho importante, né? O time não começa bem. Ele sabe que, né, é um momento decisivo. E não dá pra apertar de qualquer maneira. Tem o médico do adversário também. Bauru começou sacando bem. E virando os contra-ataques, como eu falei, num bom volume de jogo. Realmente tem um pouquinho mais de calma, né? Porque o time carioca ainda não conseguiu se encaixar. Fez o segundo turno espetacular. O time de Bauru. Vem a Amanda. Pancada. Defende o Brenda Castillo. Dani Lins. Levanta a gente no futebol. A Sueli passa. Lorene. Juma. Vem de trás. Ana Cristina. Um toquinho na bola ali, Apolina. Amanda passa. Tem a chance de abrir 5 a 0. O time do SESI Bauru. Dani Lins. Tomei o com a Mara. Sueli na cobertura. Dani Lins. Lá pra Apolina, Rai Nova. Foi buscar sensacional a Camila. Juma. Vem. Pancada na Lorene. Foi buscar sensacional também a Mara. O ralho é bom. Dani Lins. Pra Sueli. Tem toque na rede da Sueli. É ponto do time do SESC Rio Flamengo. Sai do zero o time do Camila. O mais importante. Pra equipe do SESC, né? O Guidi foi tirar a Rabatzeva ali do saque, né? O time rodar a bola. Porque tá com muita dificuldade de colocar no chão. Sofrendo na recepção, né? E não conseguindo colocar direto o seu side-out e a bola no chão. Tava com o pezinho concretado lá. A Rabatzeva na posição do saque. Vem, Amanda. Vem, Amanda. Vem, Amanda. Vem, Amanda. Vem, Amanda. Vem, Amanda. Brenda Castillo. Dani Lins. Sueli. Foi buscado em a Jusceli. Camila. Juma. O matamento da Juma não foi tão bom. Só passou a Ana Cristina. Brenda Castillo. Molina. Toconela. Dá chotaço da Jusceli. Segundo ponto do SESC Flamengo. O primeiro do bloquinho do jogo. Já encaixou no bom bloqueio, né? O time carioca. A bola mais alta ali da Polina. Ela veio pra baixo. Foi a Ana Cristina que pegou. O fenômeno na Cristina encaixotou. O grande destaque da Superliga até agora. Vanirins. Brancada agora. Bota pra baixo a Polina Raimova. Ficou brava agora. A Zerbe. O SESC barra a Zerbe. Depende mais na diagonal, Polina. Vem pro saque Amara. Saca lá na Cristina. Juma. Vem com a bola de trás na Lorano. Foi buscar a Denízia. Levanta a Doni. Não se entendeu muito bem ali o time do Bauru. E depois a Juma toca na rede. Ponto do SESC Bauru. 6 a 2. Um pouquinho de ansiedade, né, Guidi? Dá pra perceber, né? A bola lá no alto. Essa bola era mais do Calíbero Camila Gomes. A Giselle entra na frente dela. E a Juma foi tentar atacar ali e cometeu uma infração. O time carioca com muita ansiedade nesse início aí. Vem pro saque outra vez, Amara. Bom saque. A Camila recebe. Juma lá na ponta. Pra Ana Cristina. Toconela. Para a bola, ela descer. 7 a 2. Vou pegar pra você, ó. Bola alta. Lá na entrada de rede. Foi a Marvona. Foi, na verdade, a Polina junto com a Denízia ali. E foi a Polina. Down. Manda pra baixo, a Polina Raimova. 7 a 2. 7 a 2. Juma. O levantamento não foi tão bom. A Giselle. Toma outro caixote. Agora da Denízia. Não é muito fácil. Não é muito boa coisa isso encarar a Denízia, não, né, Fabi? Especialmente nesse passe, né? Bola vindo de trás. A Juma levantou uma bola alta ali pra Giselle, né? Tinha um duplo lá na frente. A Denízia, inclusive, é destaque nos bloqueios da Superliga, né? Tá em décimo lugar. Agora faz o seu quadragésimo ponto nesse fundamento. É isso, uma das dez melhores na Superliga. Aí bloqueou a Denízia. Lorene vem voando, porta no chão. Contra o Sesc e o Flamengo, terceiro do jogo. E só me corrigindo, Green, de quadragésimo sexto ponto de bloqueio da Denízia, né? É isso, quadragésimo sexto. Ela que é a décima terceira na média, né? Ela tem 0,63 ponto de bloqueio por 7. Em números absolutos, é isso. Ela é a décima maior bloqueadora da Superliga. Aliás, temos vários paredões hoje em quadra. Jusceli, Suelli, Dani Lins, vem. Com a bola de fundo da Rabadieva. Joga pra fora, tanto do Sesc e o Flamengo. A bola de meio fundo acabou. Tocando a da fita indo pra fora. Sem toque no bloqueio. E pro Saque, outra vez, a Jusceli. Esse da Jusceli. Sensacional. Saque na central do time do Flamengo. De novo, é pra você, ó. Esse saque causa uma confusão, viu, Guilherme? Viu que vem duas jogadoras na mesma bola. Complicou, inclusive, ali a movimentação da Denízia, né? Por isso essa dúvida em quem pegaria. A Jusceli joga agora um pouquinho mais profunda. Suelli não foi tão bem no passe. Lorene, Juma, na entrada. Ana, Cristina, sensacional a Brenda. Dani Lins, Suelli, joga pra fora. Conto do Sesc e o Flamengo, 8x6. Que defesa espetacular da Brenda Caxilha nessa diagonal, né? Ela bota a bola pro alto, com qualidade. Piou a equipe mauruense nesse contra-ataque. É o terceiro erro aí. Não sei se o Rubinho vai parar. É porque o Sérgio Flamengo deu uma melhorada no jogo. Parou. A gente não vai ser surpreendido pela linha da frente. Tão avançados, ok? A bola veio pra trás, desloca, desloca e for pro alto. Vai, vai, vai. É, rapaz. O som de áudio, o Slave, like a Stone, você ouviu aí o Rubinho. Ô, Fabi, eu senti uma ponta de desespero seu quando você parou da defesa da Brenda Castilha e atacante desperdiça. Como é que é esse sentimento pra mim? É, justamente, né? Quando tem, ainda mais, a gente tá vendo a progressão dos pontos, né? Quatro na sequência da equipe carioca, mas defesa quando vão apalado do adversário e sai com condições do time arrumar, né? Desperdício de ataque pra fora é de lamentar, realmente. Brenda faz o levantamento, bola bem demais. Agora Silvira, Paulina Raimova. Outro, Sérgio Paulo, 9x6. Ô, Guidi, só pra dizer o seguinte, você elogiou o DJ, o DJ faz o maior sucesso nas redes sociais, o DJ lá de Bauru, sempre com um som de muita qualidade, né? O DJ faz sucesso tanto quanto o time bauruense nessa temporada. Ah, rapaz, pra quem gosta de rock. Bancadaça, a Juma tentou, o DJ não deu certo, que sapatada da Paulina Raimova, né? Não à toa, a melhor sacadora da Superliga. Ó, que pancada, ó. Que jeito, né, Amanda? Nenhuma chance. Mano, Nirvana, rapaz, é bom mesmo. A playlist aqui dele é eclética, viu? Principalmente pra quem gosta de rock. Todo jogo, ele vem superando aqui o DJ Júlio Sérgio, viu? Ah, parabéns ao DJ Júlio Sérgio. Nessa daí, a Raimova mandou pra fora. Ponto do Sesc Flamengo, 10x7. Obrigado, Carolina Mendonça. Tá torcendo aqui pro Sérgio Bauru, mas também por um jogo bem disputado. O Everton Verne chegando agora pra Superliga Feminina. O Marcelino Prestes lá, de Ponta Grossa, sempre com a gente. Sueli. Dani Lins tenta virar o jogo. Ah, pra Raimova deu certo. Que bola da Dani Lins, aí, na maior distância. Já vendo a repetição. A bola nem fica, digamos, perfeita, né? Mas a inversão que ela faz é de um grau de dificuldade muito grande. A Paulina aí fazendo o quarto ponto dela no jogo. Aqui o Douglas Nunes dizendo que esse amigo desse DJ só coloca música boa. Ah, rapaz, quando eu puder fazer festa de novo, quero esse cara tocando também, porque é bom. Pancada. Ana Cristina põe no chão. Essa da Lorena, né? 11 a 8. Bom passe ali da Camila Gomes, né? O time conseguindo imprimir a velocidade esperada, né? Com a entrada da Juma. Mas precisa muito da recepção pra que esse jogo flua, né? E dessa vez saindo certinho a combinação. Vem pro saque, Ana Cristina. Brenda Castilho. Dani Lins. Pancada. Rabadeva deu defesa. Juma. Amanda. Com ela. Caixote da Denízia de novo. É o terceiro ponto de boquê, hein, Gui? Da equipe bauruense no jogo. É o segundo da Denízia. Outra foi da Paulina Raimova. E outra vez na defesa espetacular da Camila. Deixou a pinta ali pra Juma. E a Amanda encontrou um paredão chamado da Denízia. Ela quem vai pro saque. Ela quem vai pro saque. A se não foi boa da Ana Cristina. Amanda foi buscar. Antes, Cristina. tentou virar essa, não volta mais. Consertou bem demais a garota Ana Cristina contra o Sesc e o Flamengo. É o segundo ponto da Ana Cristina, que certamente vai ser caçada no saque adversário. É uma jogadora mais jovem, que ainda tá buscando uma certa estabilidade na recepção. Vai, quadra a Marcela, Zanqui. Isso mesmo, Marcela é no lugar da Valkyria. Vem pro saque a camisa 19 do Sesc e o Flamengo. Abadieva, Dani Lins, Polina Raimova, caixote nela. Sobe o Moro Branco, sobe a Amanda. Ponto do Sesc e o Flamengo, 12 e 10. Bem nessa leitura a Amanda, né? Fechando a paralela ali da Polina. Ela não tinha muito espaço, né? Vem bem aí o segundo ponto de bloqueio do Sesc e o Flamengo. Vem pro saque outra vez a Marcele. Dani Lins, bola de meio com a Mara, deu defesa da Camila. A Lorene passa, vem de cheque pra Mara. Dani Lins. Brena Castigio. Vem. Ravadieva, sensacional a Camila. Lorene. Achei dois toques. Arbitragem manda seguir. Bola dividida na rede ali pra Dani Lins. Volta com ela. Vem. Ravadieva explora o bloqueio e foi buscar a Marcele. Juma. Amada, sensacional Brena Castigio. Que rali, que jogo. A Marceleva, toco nela. Sensacional, GCL. Ufa. Essa bola caiu, é ponto do Sesc e o Flamengo. Que isso, hein, Fabi? Certamente o mais bonito do jogo, né? O mais longo eu sei que é. Não precisei consultar o nosso time por trás das câmeras. Mas, tocasso da Jussiely, né? O último gol com o rali muito bem disputado dos dois lados. E as duas línguas dão um show nesse último lance. Fala pra ela que é outro. Outro, outro, outro. Ninguém tira a Marcele do saque, 12 a 11. O Sesc e o Flamengo chegou ou encostou no placar? Vem pro saque a Marcele. Dani Lins. Vem, Rabazeva. Achou que tinha. Desvia o Valdeiro, jogou pra fora. Empata o jogo time carioca 12 a 12. Entrou muito bem a Marcele. Ela que é líbero de origem, né? Tá jogando com uma camisa igual a das demais. Ou seja, tem essa possibilidade de entrar pra sacar e dar um certo volume. Entrou muito bem. E Bauru cometendo aí o quinto erro do time, né? Desses 12 pontos que o Sesc e o Flamengo fez. E aí? E aí, Paulinho? O que passou? Não tinha mais quadro. Ela não saiu da frente, ó. A Sueli viu que ia fora. Ela tava bem fora. Bem fora, hein, Duíde? É, a Paulinho não podia falar da Sueli nessa daí, não. A Sueli fez o certo. Essa bola tava muito fora. 13 a 12 vira o jogo pro Sesc e Flamengo. E a Marcele aí, ó. Criando raiz. Pelo visto, não vai voltar essa bola. Dava 12 a 8 pro Sesc e Bauru. E o Sesc e Flamengo não só buscou, como virou. Por conta desse saque aí, ó. Marcele fundamental. Já tá afundando o pé lá na posição de saque. A Marcele. Brenda. Dani Lins vem na China com... A Mara porta no chão. Tira a Marcele do saque. 14 a 13. O mais importante pra Bauru foi botar a bola no chão, né? Boa recepção da Brenda Castilho. A Mara aparecendo bem. É o primeiro ponto de uma central de Bauru no jogo. O time tava muito com as bolas mais altas. Mas podemos dizer que agora temos um jogo mais equilibrado. Um jogo mais aberto. Vem pro saque Dani Lins. Uma das boas sacadoras também, né? Nessa Superliga Feminina tem 16 aces. E essa não volta mais. Ponto do time do Sesc e Bauru empata o jogo. E o saque, né? O Guidi segue fazendo a diferença, né? O saque segue sendo a principal arma dos dois times nessa primeira parcial. Vem de novo a Dani. Vai buscar a Marcele. Levanta a Juma. Amanda. Deu defesa da Sueli. Dani Lins. Vem com a Pum. Ah, Ranova. Ataca pra fora. Ponto do Sesc. Flamengo 15 a 14. Sentindo a Polina um pouco incomodada, sabe? Não sei se é a questão da bola. Ela meteu alguns erros que não é muito comum. Essa lá tenta um ângulo muito fechado. O Guidi, ó. A bola tava alta, como ela gosta, né? Ela vai fugindo do bloqueio. Um pouco incomodada, principalmente o atacante da equipe de Bauru. E a galera da nossa hashtag VoleinoSportTV chamando atenção pra essa inconstância do time de Bauru nesse primeiro set. Dani Lins. Põe o gol com a Mara. 15 a 15. Que linda a bola do Dani Lins, hein? Que bola linda, Guidi. Aí ela chama mais perito também na Bauru. De uma janelinha ali, a Mara, pra atacar. Mandou a bola no chão. Vem pro saque agora, Dobriana Rabadzieva. O Gugara que chegou no terceiro, jogador não vai turno. Estilo do César e Bauru. A Lorena põe no chão, 16 a 15. Obrigado ao Juninho, morcedor do Bauru. O Vitro Pelueira brincando com o Estarroni, que roubou o jogo na panela de pressão. O Wilson Marquartes, da equipe Quinta Esquadra, lá de Jaraguá do Sul, também sempre com a gente. E o professor Carlos Eugênio, lá de Caicó, ele com a esposa Rita. São teus fãs, Fabio. Eu também sou, professor. Vamos! Vira a salmão, manda pra fora. O time do César e Flamengo. O Guidi errando demais a equipe de Bauru nesse primeiro set, hein? Recepção na mão, erro de tomada de decisão mesmo. O time tá... É o oitavo erro da equipe bauruense. É tarde dos pontos do César e Flamengo. Foram cedidos em erros pelo adversário. Vem pro saque de novo, Amanda. Prenda. Dani Lins, bola de meio com a Maras. Gol, ok, essa não volta mais. É ponto do César e Bauru. Ô, Fabio, tô pra te perguntar uma coisa. César e Bauru começou a milhão, né? A gente viu abrir 4x0, depois 8x3. Acelerou demais no começo agora, sentindo um pouquinho? Pode ser isso? Pode ser sim. Tem uma questão também emocional, né? Não tinha sofrido pressão. O time começou muito bem o jogo, realmente. Deveria ter aproveitado melhor. Né? Essa guarda baixa do adversário. Temos um jogo bastante aberto agora nesse set. Bem, pancada na Cristina lá no fundo. Ponto do César e Flamengo. 17 a 16. Não se esqueçam de botar no Jé Ponta. Poupa, na vôlei, não. Troféu, poupa, vôlei. Pôs na lasanha aqui. Marcele voltou pro banco de reservas. A Valkyria volta pra quadra nesse momento. Esse é o fã da Ramadieva. Vem. Põe a mão nova, tocou nela. Aí a Valkyria voltou, fazendo o que ela sabe, né? Tocássio da Valkyria, a quinta bloqueadora da Superliga Feminina. Outra que vem fazendo uma excelente temporada, né? Apesar do time muito irregular, né? Aqui é o Carioca, bastante irregular. Especialmente nesse segundo turno, a Valkyria vem sendo aí a jogadora de maior destaque. Ex-jogadora do César de Bauru, inclusive. Dani Lins vem com a bola de novo. A Venecia, outro toco. A verdade até que foi bola na rica. Tempo de ataque da Venecia, 19 a 16. Vamos ver o assunto. Não teve um bloqueio, não? É, teve sim, ó. A Valkyria. Outra vez. Subiu o muro em dois ataques, a camisa 10. Vai pro saco, outra vez, Jusceli. Abadzeva, Dani Lins, Polina Raimova. Vamos, Carloreni. Só passa a Valkyria. Sueli, Dani Lins. Outra vez, Raimova. Isolou a Polina Raimova. Ponto, outra vez, do Sesc Flamengo, 20 a 16. O Guido, eu vou insistir um pouquinho. Eu tô achando a Polina Raimova com bastante dificuldade, hein? Primeiro, a defesa do Sesc Flamengo bem posicionada. E, na sequência, aí, mais um erro de ataque. Ela tá tirando muito dos bloqueios. Reafirmo que eu sinto que ela não tá muito à vontade, né? Isso não é bom pra equipe baluense, não. É, não tá numa grande noite. A Polina Raimova, não, apesar de ser a maior pontuadora do Sesc. Aliás, a maior pontuadora do jogo, né? Tem quatro até agora. Mas errando demais. A Zerbe Raimova. É um erro de posição aí que tá dando o caçador. O caçador é um árbitro experiente, árbitro internacional. Voltou, voltou, Guido. Acho que se confundiu, então, o Anderson. Eles se confundiram e voltou o ponto. Perfeitamente. Obrigado, Zancki. E pro saque, então, mais uma vez, a Jusciele. Abadieva, Dani Lins, bola de meio com a Denise. A bola pra fora. Outro erro de ataque. 21, 16. Já bateu um pouco da insegurança também, né, Guido? Você vê que o time se chamou atenção pro início de 3 a 0. Depois, 8 a 3. A partir daquela boa sequência da Marcele, a equipe carioca voltou pro jogo e tá mexendo aí o Rubinho, né, Zancki? Isso mesmo. A Vanessa Junkin entra no lugar da Sueli. Era pra ser a Tiffany, mas o Rubinho decidiu colocar a Vanessa na quadra. Prenda. Outra vez em contra-rede. Ali a Polina Raimova. Ponto do Sesc Flamengo. 22 a 16. Outra vez um passe ruim da Rabadieva também, né? Não tá legal. As duas... Bom, na verdade, o time inteiro do Sesc Bauru, nesse momento, sofreu na pane, né? 22 a 16. É ela que sai, Guido. Polina sai e entra a Tiffany agora. Vem pro saque outra vez a Jusciele. Danilin, bola de meio com a Denise. Aessa vai pro chão. 22 a 17. Vai ter que arriscar um pouquinho o saque agora aqui com o Maldonense. Tem jogadoras pra fazer a diferença por ali. Tem grandes sacadoras, né? Tiffany certamente é uma delas. O time precisa voltar pro jogo, né? Não pode ter uma queda como teve, né, nessa primeira parcial. Vem viajando a Tiffany. Ana Cristina. Juma. Lorene. Foi buscar a Brenna Castilho. Levanta a Danilins com a Denise. Outra vez a Lorene. Juma. Bola de meio com a Valkyria. Foi buscar a Rabadieva. Valkyria. Juma de segunda. Até tinha toco nela, né? Tava na marcação. A Vanessa Yank. E a Juma conseguiu botar no chão. A Juma foi esperta. A Yank até tava ali perto, mas a Juma foi rápida pra meter essa bolinha de segunda. Vai pro saque outra vez a levantadora do Sesc Flamengo. Em cima da Vanessa. Tiffany. Ponto do Sesc Bauru. 23-18. E a parte importante, né, que o Rubinho tem o elenco com a chegada da Dubiana Abadzeva. A Ruger. Ele tem essa opção, né, de botar a Tiffany hora na entrada, hora na saída. A Tiffany também é uma jogadora bastante decisiva. E tá na sua quarta temporada. Tem uma identificação com essa camisa de Bauru. Tiffany é 17ª maior pontuadora da Superliga. Juma, bora de meio com a Valkyria. 24-18. Então, acabou o jogo. Acabou o primeiro set. Não tava 23-28, não. Tava 24. Já voltamos, então. Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta com imagens do Ginásio Panela de Pressão em Bauru. Primeiro set vencido pelo Sesc Rio Flamengo. 25-18. Você participa da nossa transmissão. Mande sua mensagem na hashtag Vôlei no Sport TV. Tá aqui o Orlando Gomes dizendo que o Sesc tá jogando hoje tudo que não jogou na Superliga inteira. A Ana dando uma cormentadinha aqui no Sesc Bauru, nesse primeiro set. A Gisele Salgado. Dizendo que nem acredita que depois daquele início de set, o Sesc Flamengo conseguiu virar e ganhar o primeiro set. Realmente, surpreendente, principalmente por conta do alto número de erros do time de Bauru. Começa o segundo set, tenta a Juma. Ana Cristina. Amanda. Contra o Sesc Rio Flamengo. E você vota para a melhor jogadora do jogo no ge.globo.vôlei. Quem você acha que merece o troféu Viva Vôlei? Entre e vote. ge.globo.vôlei. Vôlei. Vem para o saque, Lorene. Sueli. Abadzieva. Aimova. Lorene. Juma. Vem, bola de trás com a Ana Cristina. Não foi tão bom o seu levantamento. Bolina passa. Camila Gomes. Juma. De segunda de novo a Juma. Mais uma vez, ponto do Sesc Rio Flamengo 2 a 0. Amanda, minha decisão. Eu decido. Eu decido. Ok? Amanda foi pedir dois toques para o Anderson Caçador. É, mas é importante ele... Os seus nervos um pouquinho acirrados por conta da importância do jogo. Mas Caçador é experiente. Agora a Juma também assumindo essa responsabilidade de liderar o time na ausência de uma das principais jogadoras, que é a Fabiola. Erra o saque a Lorene. Dois a um. É isso. No Sesc Flamengo 100. A esperitíssima Fabiola vem para o saque agora. Dobriana Abadzieva. Desde que ela chegou ao Sesc Bauru. Sete vitórias e duas derrotas. Na Superliga. Só passa ali a Lorene. Danilins. Abadzieva. Entra o bloqueio. É ponto do Sesc Bauru. Dois a dois. A Danilins dá uma chamada no time ali. É, e é importante. Danilins, campeão olímpica. Inclusive, vi uma entrevista dela dizendo que gostaria de estar em Tóquio. Ou seja, dá vontade. É importante que ela chame esse time e libere também o time de Bauru. Foi bem agora. Juma, bola de meia com a Jusceli. Três a dois. Três a dois. Três a dois. Três a dois. E para o saque de novo, Amanda. E o levantamento da Danilins com a bola de meio com a Danilins. Bola rápida. Ponto do Sesc Bauru. Três a três. E uma das declarações do Rubinho, né? Na entrevista para o Azan, que foi falando do time bauruense pensar ponto a ponto. Sabe que é um outro momento da competição. Dá para lamentar o set que já foi. A instabilidade. Pensar daqui para frente. Obrigado ao Aurélio Faria. Está torcendo pelo Sesc Flamengo. O Ignaldo Pinto, torcedor. Está torcendo aqui para o Sesc Bauru. Foi buscar essa bola a Rabadieva. A Denízia. A Emova. Camila Gomes. Para a Juma. Vem bola na entrada. Vem puncada. Ana Cristina teve defesa. Amanda foi buscar. Juma. Outra vez. Ana Cristina. Foi buscar de novo a Denízia. Camila. Juma. Vem na fila sensacional com a Jusceli. Fabi, sabe o que me parece? A Juma tem um... Ela tem um domínio dessa bola rápida com as duas centrais. Principalmente agora com a Jusceli. Talvez não faça esse tipo de Sesc Flamengo sentir tanta falta hoje assim da Fabiola. Ah, não tenha dúvida disso. Está corretíssima a sua leitura. A Juma é conhecida inclusive por conta disso. Jogar, arriscar bastante com as centrais, né? Essa ela fez com a Jusceli. Ela tem um trozamento natural com a Valkyria. Desde seleção, jogaram juntas mundial sub-23. Inclusive foram campeãs. A diferença entre ela e a Fabiola, inclusive ela foi titular em algumas partidas da Superliga, é porque ela joga bastante. Tem muita segurança para jogar com as centrais, né? E o time do Sesc Flamengo é outro, né? Daquela primeira metade da primeira parcial. Para. Foi buscar bem a Lorene. Faz o levantamento a Jusceli. Joga na Ana Cristina. Dani Lins. Prenda. Sueli na diagonal, taca para fora. Outra vez, ponto do Sesc Flamengo. 5 a 3. Outra que também não está muito legal na parte de hoje, Sueli. Pois não, Azanqui. Fabi falou da dupla Juma e Valkyria. Opa, vamos ouvir o árbitro. Opa. Pede para ela atirar aqui, por favor. Pois não, Azanqui. A gente está vendo uma cena, vocês estão conseguindo enxergar, parece que é um... Não dá para saber o que é, eu vou dar uma checada. É um bicho, é isso. É um passarinho. Rapaz. Então, porque os pombos costumam aqui no Panela de Impressão fazer a festa, né? Agora eu vou dar uma checada. O que a Juma colocou para o lado de fora da quadra? Olha, que momento. Está tendo de tudo hoje no Panela de Impressão. É a luz apagada, é bicho na quadra. Ponto do Sesc e o Flamengo. 6 a 3. O Idi não estão bem, nem a Polina e nem a Sueli, né? A Sueli que está nesse time para dar volume, mas que vinha jogando bem também no ataque. Você vê que essa bola, esse ataque da Polina Raimova nem passou. E o Rubinho vai tentando, né? Volta a Vanessa Yanke para a quadra. Vem para o saque outra vez a Jusceli, que já fez um estrago danado no saque no primeiro set. Vanessa. Danilins. Para Vanessa. Tocou nela. E que sorte, hein? Rapaz, estou falando. Está acontecendo de tudo hoje no Panela. Até ponto de cabeça. Sorte faz parte também, né? Vanessa Yanke acabou de entrar. Está na sua segunda passagem pela equipe de Bauru. E essa realmente não tem o que fazer, né? Na volta, pegou na cabeça dela e caiu do lado de lá. Vem para o saque Raimova. Pancada em cima da Amanda. Juma. Olha a Cristina. Ponto do Sesc Flamengo. Pessoal às vezes dá uma cornetada na Amanda. Mas quando ela pega a raquetada dessa da Polina e põe na mão da Juma, vocês, principalmente, da nossa hashtag Valor do Esporte. Então, vocês têm que meter o hashtag Nunca Critiquei. Vocês são bastante cornetas também com a Amanda, né? Que passe maravilhoso para a Juma. É, a Amanda tem toda uma função tática, né, Guidi? Tem uma responsabilidade, a capitã do time, tem uma responsabilidade na recepção e no volume de jogo também. Saque da Juma. Dani Lins. Outra vez com a Vanessa. A Lorena subiu. Ana Cristina. Juma. Valkyria. Foi buscar sensacional a Brenda. Está valendo. Não caiu, não. Valkyria. Juma. Ana Cristina. Ponto do Sesc Flamengo. 8 a 4. Quinto ponto para a Cristina, hein? Pois não, Azanque. Matando a sua curiosidade de todo mundo que está acompanhando o jogo, era uma pequena mariposa que a Juma tirou da quadra. Ela não quis que ela sofresse algum acidente, então ela tirou a mariposa, está do lado de fora da quadra. Então agora a Juma e a Valkyria que jogaram juntas também na equipe do Sesc Bauru. Inclusive foram campeãs estaduais em 2018. É verdade. Ela que vem de novo. Vem a Juma. Vanessa. Dani Lins. Pinou demais essa bola para a Apolina, mesmo assim na defesa da Juma. Vem Lorena. Que foguetasso da Lorena, 9 a 4. A equipe do Sesc Flamengo, até o momento dessa segunda parcial, já faz mais pontos em ataques do que fez em todo o primeiro sesc, né? Tem que lembrar que foi uma... Baixíssimo, né? Foram 10 a 6. A equipe de Bauru fez 10 pontos em ataque, o Sesc Flamengo apenas 6. E aí para o saque, outra vez a Juma. É isso, a Apolina não está no jogo hoje. Vanessa, Dani Lins, invadiu agora a Rabatzeva. Que momento, hein, gente? Rapaz! Não está no jogo o time do Sesc Bauru hoje. Para o jogo, Rubinho. Vamos ter que equilibrar, tem que estabelecer um pouquinho de rodízio aí, tá? As duas atacando para cá, legal. Boa, ok? Opção boa. Bate e regulou. Você tem esse uso para cá. Lá é aquela bicuda para cima, ok? E até agarrada aqui para onde. Entendeu? Não vai compactar muito. Você vem trabalhando aqui em cima dela, tá? Ajusta a bola lá com ela. Vai bem, firme, legal. Aqui, um pouquinho melhor, vamos conseguir pegar esse passo para a gente poder... Primeira coisa, reestabelecer a nossa rotação. Tá legal? Só daí buscar os pontos. Vamos lá? Vai! Júri, velho! Sport TV. Somos todos campeões. Sports Bet Hill, aqui da Mais Green. Vem, joga junto. Obrigado a você que participa com a gente na hashtag VonaSportTV. A Bruna Rezende lá de Brasília. Será que dá para trocar o time inteiro de Bauru? Ah, o Bruno está perguntando. A Tainá, lembrando daquele ponto de cabeça. O Bruno está dizendo que está impressionado com a Ana Cristina. Chamando a responsabilidade e sem sentir a pressão, né? Já a gente fala mais sobre ela. Dani Lins, bala de meio com a Mara. Vou buscar a Amanda. Juma. Lorene. Lá no fundo. Ponto de vôlei de praia da Lorene. 11 a 4. Fabiana Cristina, 17 anos. Realmente, jogo de gente grande da menina. Primeiro jogo de playoff da vida dela. No adulto. Imagina o que não deve estar passando na cabeça dessa jogadora. Que foi extremamente testada na Superliga. O time, como eu já falei, foram seis vitórias e cinco derrotas. Vinha com uma certa desconfiança. Todo o discurso da equipe carioca era em relação à falta de consistência. E quando a gente vê, né, a partir da metade ali do primeiro set, uma mudança de postura liderada ali pela Juma, pela Valkyrie, a GCL. E a Ana Cristina vindo junto, né? A Ana Cristina pontuando muito bem, né? Se sentindo bem mais à vontade. Isso torna o adversário muito perigoso. A equipe do SESC Flamengo está na casa de Bauru. E jogando um segundo set dominante. A gente está vendo a Dani Lins aí algum probleminha no olho, né? A gente espera que não seja nada grave. É, além de contar provavelmente, né? Mas midi um set onde a equipe bauruense completamente perdida. O que não é muito comum, né? O retrospecto entre esses dois times é o Bauru contra o Lins. O Bauru com três vitórias, né? Duas pela Superliga, mas pela Copa Brasil. Mas o time, até o momento, não está jogando bem, não. Vem para o saque outra vez a Juma. Abadieva, Dani Lins, Tiffany vai buscar a Camila. Amanda, sensacional, recuperou essa bola de uma passa. Brenda, Dani Lins, vem com a Tiffany para encarar o bloquinho. Ponto do SESC Bauru, 11 a 5. Rude? Pois não, a Zanqui. Amanda se atirou agora. É engraçado quando ela voltou. Ela voltou sorrindo no lance. Só que o time do SESC acabou perdendo o ponto. Você viu agora há pouco que a Dani Lins recebeu o atendimento. Estava com um incômodo no olho. Nada de bolada, não. Foi por causa da maquiagem mesmo que entrou no olho. E aí eles precisaram passar um colírio ali, passar uma aguinha para tirar. Rapaz, aquilo para mim parecia muito quando a lente sai do lugar no olho. A lente de contato. A Valkyria jogou muito alto essa bola. Agora sim, pessoal, na boa, né? Não tinha que ter uma mesa ali logo depois da placa de publicidade. Amanda, podia ter se machucado naquela. Não é para ter uma mesa ali, gente. Pelo amor de Deus. Perigoso. Perigoso, realmente, Vídeo. Até porque não tinha ninguém ocupando ali, né? Então, não é para estar ali, não. Você tem toda a razão. Convenhamos, né? Não tem público, gente. Dá para ter que tirar. Olha lá a mesa, olha lá. Atrás da espuma de publicidade. Ataque para fora de novo do SESC Flamengo. 11 a 7. Outro ataque para fora da Valkyria. O segundo seguido. É a cor, morou meio aí, será? Não foi. E para o saque, Vanessa Yanke. Camila Gomes, Juma. Logo para fora a Lorena. Agora o momento é do SESC Flamengo. 11 a 8. Por isso mesmo, para o jogo. Vai parar o peiradinho. O que é? O que é? A equipe do SESC Flamengo. É um sete na frente. Por favor, caralho. Bora, mano. Joga! Tá? Tem espaço, tem espaço. Pressiona a bola. Pressiona a bola. Tá? Bora, porra. Ele entra para jogar. Bora. Melhor fazer uma boa, mas é agora, agora, é pra fazer uma boa. Agora, rodar, passar e rodar agora aqui, vamos! Ô, Fabi, me tira uma dúvida aqui que você é a melhor pessoa pra isso. Todo mundo que fica entre os quatro primeiros colocados escolhe jogar o primeiro em casa e o segundo fora. Claro, o terceiro sempre vai ser em casa, quem tem a melhor campanha. E o Caio Carvalho lembra aqui um dado interessante, né? O Bernard sempre gosta de jogar o primeiro fora de casa. Por quê, Fabi? É uma estratégia de colocar pressão no adversário, né? Tem que ganhar em casa, porque senão vai ter que decidir na casa do adversário. E nesse playoff, né, a equipe de Bauru, apesar de ter o direito de escolher, escolheu justamente aquilo que o Bernardinho faria se ele tivesse ficado com essa possibilidade de escolher, né? Muito interessante lembrar aí pelo nosso coordenador, Caio. E realmente, digamos que ficou bom pra todo mundo, né, Guido? É, esse foi o nosso telespectador aqui, Fabi, o Caio Carvalho. Caio Casagrande também tá com a gente aqui coordenando. Ah, desculpa. Achei que era o nosso Caio Casagrande aqui. O caço da Amanda. Outra vez, ponto de bloqueio do Sesc e Flamengo. O Guido? Pois não, Azank. Lembrando que o próximo jogo, segunda-feira, no Rio de Janeiro. E se tiver uma vitória pra cada lado, o terceiro jogo tá marcado pra sexta-feira que vem aqui na cidade de Bauru. Mas agora com essa fase emergencial em São Paulo, com a paralisação, né? A possibilidade de competições esportivas serem realizadas no estado de São Paulo. Esse jogo agora fica sobre suspense, sobre como que a CBV vai fazer pra que esse jogo, se caso aconteça, esse jogo 3 seja realizado. E é isso. São cinco jogos, né, das duas Superligas, tanto a feminina quanto a masculina, que podem ser afetados com essa fase emergencial. Juma! Vem a bola de trás! Sala Cristina! Bola pra fora! Acho que essa... Tem desvio no bloqueio, tem desvio no bloqueio, tem desvio no bloqueio. É, o fiscal deu bola pra fora, o caçador deu desvio no bloqueio, ó. É, claramente, lá na Valência, essa bola não foi dentro ainda. Acho até que não foi nem fora. Tô contigo, Guilherme. Acho que ela pega um pedacinho de linha ali no fundo. Mas tá tudo certo. Ninguém desafiou 15 a 8. Para o jogo Rubinho. O que você faz aqui? O segundo tapete tá tudo aqui, ó. Ok? Vamos trabalhar pra gente não perder sequência. Fizemos sequência, fizemos ponto. Precisamos manter a rotação pra gente continuar trabalhando, tá? A outra parte, quando a gente entrou... Erro delas, erro delas, entendeu? Já pressionamos. Agora precisamos manter pra ir rodando e ficar um pontinho, ficar um pontinho. Ok? Tem que ter cabeça no lugar. Vamos avistar essa transformação. O saque dela tá bom. Vamos colocar ele no alto, lá, pra trabalhar com todo mundo. Perfeito? Vamos embora? Vai! Bora! O Edward tá perguntando aqui na hashtag Volean Sport TV. Será que dá pra mandar o troféu Viva Volley pra esse DJ? É, Edward, não dá. Mas a menção já foi feita aqui. Ele tá realmente animando a gente mesmo aqui no estúdio e vocês em casa. Vem pro saque Ana Cristina. E aí, joga na rede a ponta do time do César Bauru. Agora, a Cristina tem 17, hein? A décima melhor sacadora da Superliga. Vem pro saque Amara. Camila, Juma, lá na entrada pra Amanda. Essa bola cai na entreponto do Sesc Flamengo. A equipe de Bauru vai ter que sacar um pouquinho melhor, né? Tá sacando ali, né? Camila Gomes, que tá entregando a bola nas mãos da Juma. Agora a Amanda teve um pouquinho de sorte, né? Contando com o auxílio da rede ali, pra bola cair. Mas Bauru tem jogadoras, tem sacadoras, pra poder fazer a diferença. E olha quem tá no saque. É a jogadora que mudou a história do primeiro set, hein? É, rapaz. Foi a Marcele criou a calçada da fama só dela ali na posição de saque no primeiro set. Abadziva. Aí a Dani Lins. Craque, né? Craque. Resolve o problema. Mandaram a pera pra ela. A Dani Lins resolveu. É ponto do Sesc Bauru. Categoria da Dani, né? Pra explorar a bola. A Dani Lins, como eu já chamei a atenção, né? Campeão olímpico. Jogador experiente. Tá nessa segunda passagem por Bauru. E quer, como ela disse em entrevista aí, tá brigando por Tóquio. Juma. Amanda. Pancada dentro da Amanda. Tá virando tudo a capitã do Sesc Flamengo. 17 a 10. E pelo lado do Sesc Flamengo, a gente viu um crescimento muito grande das duas ponteiras, né? A gente chamou atenção na primeira parcial dos erros de Bauru. Nesse set, o Sesc tem construído os seus pontes. Especialmente com Ana Cristina e com a Amanda. Quarto ponto da Amanda no jogo. Ana Cristina tem sete. É a maior pontuadora. Ela é quem vem pro saque. Abadzieva. Dani Lins. Tiffany. Vem pra largada. Defende. Ana Cristina. Essa bola volta pra Bauru. A Denise. Tiffany. Lá no fundo. Bola dentro. Bernardino vai desafiar, eu acho. Ou não. Acho que não. Eu não sei se tem desafio pra essa partida, né? Pelo que eu tô olhando ali, eu acho que não tem desafio não, viu, Gui? De bom azante conferir pra gente. Não tem desafio. Não tem, não tem, Fabi. Não tem desafio aqui hoje. Perfeitamente. Se tivesse o Bernardino teria pedido. Lorene. Pra fora. Dezessete a doze. Sérgio Flamengo, apesar de estar na frente, cometendo alguns erros, né? Em tomada de decisão ali no ataque, já é o sexto erro nessa segunda parcial. Amanda. Juma. Lorene. Pouco nela. A Denise mete essa bola no chão. Vibra Denise a dezessete a treze. E como é importante essa vibração da Denise, né? Ela é uma jogadora, né? Tem capacidade técnica, especialmente de bloqueá-la. Libera muito o time quando ela tá bloqueando, mas tem uma energia diferente, né? A Denise pode, inclusive, contribuir com essa energia extra aí pro time de Bauru. Juma. Lá na entrada pra Amanda. Foi caçada pela Vanessa Yang, que essa não passa. Ponto da Amanda. Dezoito a treze. O Antony Reis tá fazendo a pergunta aqui. Impressão errada dele ou não houve mudança de lado da quadra pro primeiro no segundo set? Antony, não temos a mudança de quadra nessa temporada da Superliga, exatamente por conta da Covid-19. Então, se você tá chegando agora, exatamente isso. Essa temporada não temos essa mudança de quadra entre os setes. Beleza? Tiffany. Espora o bloqueio. Ponto do César e Bauru. Dezoito a quatorze. E a Tiffany entra bem. Já é o terceiro ponto de ataque da Tiffany, né? Já vai dando um pouquinho mais de segurança pra Dani Lynch. Ter uma jogadora pra se apoiar, né? Como a recepção não sair. O time já dá uma melhorada nos ataques. E a consistência na recepção. Só falta melhorar um pouquinho no saque. Vem pro saque outra vez a Denízia. Camila Gomes. Juma. Jusceli. Foi buscar sensacional a Vanessa. Levanta a rabadeva. Tiffany. Amanda. Ana Cristina. A Fabiana, cobertura ali. A Vanessa Yank. Vem outra vez a Tiffany. Espora no bloqueio. Ponto do César e Bauru. Dezoito a quinze. Olha a vibração da Denízia ali com a Tiffany, né? Bom contra-ataque. Boas defesas da Dani Lynch. A Denízia tendo de toque nesse levantamento. E na sequência ela vai lá abraçar a sua companheira, né? Tentando incentivá-la. É porque a Tiffany tá no jogo. Vem pro saque outra vez a Denízia. Tenta dar uma ligada no time do César e Bauru. Vem pro saque outra vez a Denízia. Bola pra fora. Ponto do Sesc e Flamengo. Tobi falou, né? Tinha que arriscar no saco. A Denízia arriscou essa. Ela mandou pra fora. Você tá vendo aí a Valkyria voltando. O Ciel, Abadieva, Dani Lynch, Tiffany. Acha petróleo na quadra do Sesc e Flamengo, 19 e 16. É Rabadieva já fazendo a recepção nas mãos da Dani, né? A bola da Tiffany, ela é um pouquinho mais acelerada do que a bola da Polina. O Sesc Flamengo com uma certa dificuldade de parar a Tiffany ali também. A Denízia muito inteligente, né? Vai colocando a sua aposta. Aí tá aí o quinto ponto da Tiffany no jogo. E a Tiffany com o último ponto, né? Ela já é a maior pontuadora do Sesc e Bauru. Tem seis. Cinco deles no segundo sete. Como você viu ele agora há pouco. E Flamengo. Ela de novo põe no chão. Sétimo ponto. Hoje dá pra dizer que tá a oposta, né, no jogo. E esse talvez o mais importante, viu, Guidi? Porque a recepção foi ruim, a Dani Lee faz um levantamento de manchete. A Tiffany passando na marra e não deixando o Sesc Flamengo desgarrar no placar. É pro saque a Vanessa Yanke. Bom saque, a mana foi buscar. Valkyria. Ana Cristina. Bola pra fora. Outro do Sesc e Bauru, de 20 a 18. O pessoal vai secando a quadra. Eu aproveito pra trazer você pra nossa transmissão. Participe com a gente na hashtag Vôlei no Sport TV. O Jotão tá querendo que a Tiffany vá jogar no Sesc Flamengo na próxima temporada. O Irã tá perguntando, será que tiraram aquela mesa? Boa pergunta, né? Você não viu? A mana quase deu de frente com uma mesa a hora que ela foi buscar uma bola. A mesa que não tinha que tá ali, né? Parece que tiraram, viu? Jumann. Bem demais, Ana Cristina. Mais deixadinho a ponta do Sesc Flamengo. É a tentativa do Sesc, né? Pra rodar. Ele opta por uma largadinha. Você vê que ela observa bem a movimentação. É uma das deficiências da Tiffany. A defesa tem que evoluir um pouquinho por ali, né? É uma largada até, de certa forma, até previsível, né? Especialmente pelo momento do Sesc. Vai pro SAC, né, Gabiru? Vai pro SAC. Vai pro SAC. Vai pro SAC. Anilis. E Pancala, vindo do fundo. 21, 19. É Tiffany. É Tiffany ou é Mourou, hein? A Tiffany tá rodando todas as bolas, assim. Ela vê a importância tática, né? Como é importante ter uma oposta efetiva, né? E elenco também, né? O Rubinho tendo essa possibilidade de mexer pelo elenco que montou esse time de Mourou. A gente tá muito bem na partida. Inclusive, muda de novo. Vem pro SAC. É Feinses. Camila. Bom SAC da Feinses. Encosta no placar o time da casa. 21 a 20. De repente, devagarinho, tomando pelas beiradas, o time Mourou. Esse chegou de novo no placar. A decepção não foi. Boa da Camila. Para o jogo verdadeinho. Não mexe, não. Precisando, não. Com os três bastinhos. Desde da festa. Aí vai ficar. Vem cá. É lá em cima. Só o braço pra ela. Comprar a rede. É um braço pra você. Entendeu? Vamos lá para o meu bar. Mais rápido, né? Aenção, var... Atenção. A variação do SAC da Fernanda Aência agora. Você vai indo. Você está todo bem. Eeeeeee! É agora! É agora! Deixa eu te falar, mas todas as bolas agora, a Chico vai saber. Vamos lá, tá? Firme nela! Firme nela! Você tem que apreciar, não tem que se fazer. Fabi, você dançou muito Sweet Dreams na sua vida? Que o Didi tá cantando, não? Olha, eu já escutei, mas dançaram é muito a minha não, viu, Didi? 21 a 20, vai pro saque outra vez a Fernanda Isis. Camila, Juma, bola da Lorene, foi buscar, sensacional a Tiffany. Vanessa levanta, só passa Rabadzieva, Gabiru, Juma, bola de meio, Valkyria foi buscar de novo a Fernandes. Outra vez a Rabadzieva passa, Valkyria, Juma, Lorene. Põe no chão essa bola 22 a 20. Que bola importante pra equipe carioca, hein? O Mauro fez muito bem a leitura tática, a defesa espetacular da Fernanda Isis. Na sequência, o time não conseguiu contra-atacar. Tudo capricha o carinho na preparação da Valkyria. E a Lorene aparecendo como tem que aparecer, né? A oposta da equipe carioca colocando no chão. Até o Robinho aqui fala, a Lorene errou os últimos cinco ataques. Ela, quando perde confiança, já retomou, Robinho. Jogadoraça, Lorene. Bom saque agora da Valkyria. Abadzieva foi buscar sensacional a Valkyria. Lorene. Dani Lins. Brenda. Tiffany. Tá com a mão quente demais. A camisa 10 do Mauro, 22-21. Os nossos internautas, inclusive, já chamaram a atenção pra essa participação da Tiffany nesse set, né? Ela tinha entrado um pouquinho no set passado, mas é nesse que ela tá fazendo a diferença. rodando praticamente todas as bolas por ali e mantendo a equipe de Bauru viva no set. No segundo set, oito pontos dos 21 do Sesc Bauru foram da Tiffany. Amanda. Juma. Lorene. Quase que ela tomou um caixote, mas enfiou o braço nessa bola oposta do Sesc Flamengo. 23-21. A equipe do Sesc Flamengo tem que aproveitar o momento pra tentar vencer o set. Sabe o quanto é perigoso o adversário? O Bauru não vai jogar como jogou a primeira parcial sempre, né? Por isso é importante essa virada de bola da Lorene, Elianzo. As opostas fazendo a diferença nesse momento decisivo do set. Decepção da Vanessa. Tiffany. Essa ela atacou na rede. É ponto importantíssimo pro Sesc Flamengo. Tem outra vez o set point. O time carioca. Como atacou pra baixo aí Tiffany. Atacou na fita. Tem o ponto do set, o time do Sesc Flamengo. Ai, não foi legal no saque. A Lorene joga na rede. 24-22. Que momento pros erros, né? O ataque da Tiffany não passou, foi na rede. Agora esse saque da Lorene. Sete e tenso. E o Bernardinho aí, inclusive, bravo, né? Ah, ficou louco. E aí vai a pâmela pro saque. 24-22. Outra vez ponto do set pro time do Sesc Flamengo. Gabiru. Juma. Amanda. Amanda. Final de segundo set. 25. Sesc Flamengo. 22. Sesi Bauruta. 2 a 0 pro time carioca. Já voltamos. Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta com imagens do Panela de Pressão. 25. Sesc Flamengo. 22. Sesi Bauru. Bauru ganhando de times grandes, né? Só perdeu do Minas. Nesse... Nesse... É... Desde a terceira rodada do retorno, né? A derrota única derrota a Cachapante foi contra o Minas. De resto, o Bauru tudo bem perdeu. O da Chiquititas do Zé Roberto perdão do São Paulo Bauru. O do São Paulo Bauru. Mas... O resto encaixotou todo mundo. E agora o Sesc Flamengo no Panela de Pressão. Que é um ginásio que é dificílimo de jogar mesmo sem público. Por tudo que é o Panela, enfim... Tá metendo 2 a 0 com bastante autoridade. Começa o terceiro 7 a 0 pro Sesc Bauru. Juma. Bancada da Lorene. Vem na pipe 1 a 1. E tem uma coisa interessante pelo lado de Bauru, né? A Rabat Silva também, assim como a Amanda, tem uma disposição tática importante na recepção. Tem apenas três pontos no jogo, né? Outra jogadora que tá jogando abaixo. Joradora de extremidade da equipe de Bauru jogando abaixo. Já da equipe do Sesc, né? Um time bastante homogêneo, né? Todo mundo conseguindo jogar num bom nível hoje. Brenda. Dani Lins. Bola de meio com a Mara. Bola pra fora. Ponta do Sesc Flamengo. 2 a 1. Vamos fazer uma correção. A Cristina tem oito pontos também, né? Assim como a Lorene, as duas eram as maiores pontuadoras ao final. Segundo sete, a Lorene agora já fez nove. É a maior pontuadora do jogo ao lado da Tiffany. Amanda. Bola de meio. Outra vez com a Mara. Essa ela põe lá na forquilha. 2 a 2. E, Guidi, quando você tá jogando mal uma partida, né? Você tá vendo o adversário jogar bem. Mas, acima de tudo, você sabe e entende que seu time não tá jogando bem. É importante que respire, tenha um pouquinho de tranquilidade. Jogar ponto a ponto. É, porque senão a equipe pode sofrer uma derrota até do ponto de vista de confiança, né? Pra continuidade da série. Lembrando que é uma série melhor de três. Amanda. Juma. Ana Cristina. Pouco nela! A Denise e a Tiffany sobem o paredão. Ponto do César e Bauru, 3 a 2. Foi a Tiffany que encaixotou a Ana Cristina. Vem pro saque outra vez a central Mara. Amanda. Juma. Boa! Bola boa. Boa China com a Jusciane. Mas era tempo que a Jusciane não pontuava, né? Aliás, acho que não pontuou no segundo sete. O Reed muito bem no jogo a Juma, hein? Lembrar que a equipe carioca não tem a Fabiola. Ou seja, não tem nem a possibilidade de fazer uma inversão, de fazer uma mudança tática no jogo nesse sentido, né? Jogando muito bem o jogo a Juma. A Denise. Fez a tabelinha. Com a Denise. A Denise atacou pra fora, 4 a 3. Entra lá no G.Globo barra vôlei. A melhor jogadora pra você desse jogo. Pra quem você acha que merece ser o troféu viva vôlei. G.Globo barra vôlei. Danilis. Bola de meio. Bem demais com a Denise. Outro Sanzi Bauru. Bem a Denise agora, né? Junto com a Danilis, percebendo que precisa das suas centrais, especialmente da Denise, dessa vibração, insistindo com a Denise, né? Pra que a equipe não perca a confiança nessa bola de meio, né? Muito importante que se a recepção sair, a Denise possa jogar e distribuir, né? Tendo a opção de jogar com as centrais também. Bola pra fora, saque pra fora da Tiffany. Outro do Sesc Flamengo. Aqui a Helena Márcia dizendo que ainda bem que ela não perdeu as esperanças com o Sesc. O Yuri Santos dizendo que a Tiffany tá garantindo a contratação. O Gilson Coelho tá dizendo, pô, na próxima temporada podiam dar um prêmio pro melhor DJ, né? Seria legal mesmo essa competição. Boa, Gilson? Sugestão legal. Tocasso da Valkyria pra cima da Tiffany. Tiffany encontrou o muro branco da Ana Cristina e da Valkyria. Acho até que foi a Ana Cristina, vamos ver. É, foi a Ana Cristina mesmo, encaixou a Tiffany. Seis a quatro. Vem pro saque a Juma. Juma. Olha lá, Juma pra fora, seis a cinco. É o primeiro erro da equipe carioca nesse Sesc. Na partida a gente tem a equipe de Bauru já errou dezenove vezes e a equipe carioca errou doze. É isso. É isso. Eu vou até me ajeitar na cadeira, porque agora do DJ Jury vai meter um Thunderstruck do ACDC, rapaz. O DJ Jury tá de parabéns. O DJ Jury tá de parabéns. É o primeiro jogo da TACDC, mas que tem condições também de contribuir com mais pontos. É uma jogadora de nível internacional, uma jogadora muito almejada no vôlei mundial. E aí pro saque Vanessa Yanke. Camila, Juma, bola de mão com a Valkyria, bola no chão. Valkyria tem um bom aproveitamento de ataque, né? Ela sétima em porcentagem de ataque. Tem 49% de ataques efetivados na camisa 10 do Sesc Flamengo. Bom trabalho também na recepção da Camila Gomes. Também tá fazendo um jogo até o momento aqui muito bom. Ela que também não foi consistente assim como praticamente toda a equipe do Sesc Flamengo. Hum, foi mal agora a Brenda. Teve que se virar o Danilins. Rabadieva. Essa não volta mais. Se a Fabi falou da tática, né? Como uma jogadora tática, Rabadieva, nessa foi demais. Porque não tinha a menor chance de enfiar o braço na bola. É, mas deu uma bobeada também a Ana Cristina, né? A inexperiência nesse momento tem que ter capricho. Essa bola mais fácil, né, Guilherme? A bola que você tem que ter maior atenção. Porque senão, realmente, se você tiver desligada, a bola acontece o que aconteceu com a jovem Ana Cristina. Depois de Thunderstruck, decidiu, Fear of the Dark, do Iron Man. Rapaz, meu Deus. Eu preciso baixar essa playlist do Great King. Impressionante. Ô, Guilherme, tá me chamando a atenção aqui ao seu gosto musical e como você conhece de música, hein? Eu gosto, eu gosto, viu, Fabi? Gosto mesmo. Se você não trabalhasse com esporte, ia trabalhar com música, certamente. Valkyria. Foi bem demais pra buscar essa bola. Danilins. Tiffany. Camila Gomes. Juma. Bola de meio com a Valkyria. Ponto do Sesc Flamengo. E como esse entrosamento dá certo, né? A Valkyria tá sempre se apresentando pra atacar. Essa bola, ela vai atrás. Atrás da cabeça da Juma. E a Juma tem a confiança pra Dália. Sabe que ela vai estar por ali. Jogaram juntas, como já chamei a atenção, né? Um Mundial Sub-23. Jogaram juntas em Balbu. Se conhecem de longa data. E, rapaz, chegou o terrorzinho do saque de novo, ó. A Marcele aí, ó. Um metro e sessenta e três pra Marcele entrando no lugar da Valkyria. E faço suas, as minhas palavras também. Sou fã desse DJ aqui com esse repertório todo. Ah, Zank gosta de rock também. Danilins. Bola. Com a China, com a Mara. Bola dentro. 8x8. Aliás, se você não conhece Bauru, é uma cidade bastante aprazida. Claro, tem muito sertanejo, mas tem uns lugares de rock também muito legais na cidade de Bauru. É, Link Parker. É bom demais. Danilins. Hum, recepção não foi boa da Camila. Marcele. Amanda. Encarou o bloqueio, deu defesa da Vanessa. Dani Lins. Tiffany vai buscar Juma. Marcele. Lorene. A largadinha da Lorene. Inteligência da oposta do Sesc Flamengo, 9x8. Marcele. Que coragem da Marcele, hein, que vai receber um abraço de todo mundo ali. Fez dois levantamentos muito difíceis. Esse último especial ali pra Lorene. Ela faz a opção pela largada, mas a bola tava adequada pra fazer o ataque, hein? Coragem nessa contratação do Flamengo pra essa temporada. Jovem Marcelli, de 18 anos. Vai para o saque, a Lorene. Brenda. Dani Lins. Estoura o bloqueio. A Rabatzeva é ponto do time do SESI, Bauru, 9 a 9. A Rabatzeva cresceu no jogo. Nesse set, é a jogadora que está mais pontuando pelo lado de Bauru. O crescimento dela, né? A gente já vê, inclusive, Bauru jogando de igual para igual desde o início do set. Camila Gomes. Juma. Não foi boa a bola para a Jusceli, mesmo assim, estava na cobertura a Marcelli. Partidaça da Camila Gomes até agora. Brenda. Se jogou, só não volta mais. Espertíssima a Camila Gomes nessa bola, né? Viu que a bola para a Jusceli não estava alta, já foi lá do lado. Está quase meter a colher na bola. Ó, ela foi lá buscar a Marcelli, virou essa bola. Amanda passou, e aí o time do SESI, Bauru, não se entendeu. Esse tipo de erro não pode acontecer, né? É notório que o time realmente está jogando abaixo. Está um pouco sem confiança, né? Uma bola de graça, mesmo com uma bola mais curta. Dava para a equipe preparar melhor e não devolver para o adversário com a bola que era de graça. Amanda Saka. Vanessa. Joga lá no fundo, na diagonal, contra o SESI Bauru. Obrigado a Rosinha Sátiro, torcendo para o SESC. Lá de bom despacho, Minas Gerais. O DJ Cícero Henrique está aqui com a gente. Ele é DJ lá de Guarulhos, né? Lá do vôlei Guarulhos. Também diz que põe o rock na veia lá. Legal, DJ Cícero. Obrigado. Amanda. Juma. Vem de trás a Lorena, explora o bloqueio. Ponto do SESC Flamengo 11 a 10. E a gente fala da temporada consistente de um lado e nem tão consistente do outro, né? Guidi, foram 34 jogos da equipe de Bauru na temporada e 9 derrotas. Pelo lado da equipe do SESC, foram 29 jogos e 11 derrotas. Estou falando um pouco da temporada inteira, misturando as diversas competições que ambos os times disputaram. A Delízia, Dani Lins, Tiffany. Põe no chão essa bola 11 a 11. Guns N' Roses, hein? Agora eu quero contribuir também. Tá vendo a virada de bola da Tiffany? O Guidi, digamos que o DJ de Bauru é a única unanimidade. Podemos dizer que ele é a unanimidade, né? Ah, é? Sem dúvida. Essa bola de cheque não caiu da Delízia. Vem Lorena, sensacional! Achou espaço milimétrico ali pra meter essa bola na diagonal 12 a 11. O que não vai pra você? Décimo segundo ponto da Lorena. Espertíssima também a Ana Cristina ali na cobertura, na bola de cheque da Delízia. E Guidi foi um ponto esse da Lorena que tirou um sorriso do rosto do Bernardinho. Ele virou pro banco pra falar com o Griner. Ele falou, deu um sorriso no rosto, falou, essa era a bola. Espetacular ataque da Lorena, 12 a 11. Fala pra fora da Juma, tudo igual. Aqui o Paulo Bonetti, né? Tá dizendo, eu já sou apaixonado pela Superliga. Mas com esse de Siaromé, ele fica perfeito. Ele que é lá de Vila Velha, no Espírito Santo. E a Valkyria dizendo, se o SESC Flamengo ganhar, a Marcela ele leva o Viva Vôlei. Participa com a gente aqui, né? já aponta o globo barra vôlei pra você. Quem merece o troféu Viva Vôlei? Amanda. A Delízia. Dani Lins, vem na bola de meio. Bola, brigada no chão da Delízia. Vira o jogo SESC Flamengo, 3 a 12. E tem jogo, hein? Tem muito jogo pela frente ainda. Vale lembrar que nos três encontros que essas equipes tiveram nessa temporada, não tivemos nenhum 3 a 0, né? Se formos pelo histórico, a tendência é de que seja realmente um jogo mais longo. É isso. Bem lembrado, Fabinho. Verdade. Não tivemos nenhum jogo rápido dos três nessa temporada. Vanessa, Camila Gomes, Juma, bola de meia com a Valkyria. Desvia da Vanessa. Volta do SESC Flamengo. E para o saque, Ana Cristina. Brenda, Dani Lins, vem demais. Abadeva. Vira essa bola para o SESC, 14 a 13. É um time bem mais tranquilo na sua saída de jogo, né? A recepção sai na mão da Dani, é um trabalho bem feito. A Valkyria ficou com a Delízia, preocupada. A Ramadzeva botando a bola no chão. É um time bem mais arrumado em sua terceira parcial, demonstrando um poder também de reação, independentemente do que fez nos setes passados. O equipe jogando de igual para igual, jogando na frente, né? Acho que é a primeira vez que passa a frente depois do início muito bom no primeiro set. Foi mal agora a Demisa no saque. 14 a 14. Em jogo, né? Muito obrigado. Pois não, Azanque? Fernanda Isis veio para a quadra no lugar da Mara. Fernanda Isis que falou que, pelo que está caminhando, essa vai ser a última temporada dela no vôlei. Ela que já sofreu com contusões no joelho e pretende terminar a carreira no vôlei para se dedicar à outra profissão. Ela que é estilista, tem uma grife de roupas femininas. E o levantamento da Dani Lins para a Tiffany. Foi buscar a Valkyria. Levanta a Amanda. Ana Cristina! Lá no forno do ponto do centro Flamengo. Está voando a menina, Fabi. Que coisa linda, hein? Que ataque bonito. Olha a dificuldade. A gente vai ver a dificuldade do lance. Parecia que ela estava na rede, hein, Bink? Olha o levantamento de manchete da Amanda. Ela busca a Ana Cristina. Olha o que ela faz. Olha o que triplo. Olha o ângulo que ela ataca. Colocando uma bola importante no chão depois de uma bola vindo de trás de manchete. A gente está vendo aí? Olha o décimo ponto da Ana Cristina no jogo. Ela me lembra... Ela tem uma impulsão muito alta, né? Muito boa a Ana Cristina. Impressionante essa bola. É isso. Parece que ela estava na rede. Saltando ali nos três metros. Como se não tivesse nada na frente. Impressionante. 15 a 14. Vai para o saque a Valkyria. Quinta menor bloqueadora da Superliga. Passe não foi bom da Rabadieva. Veio de cheque para a Jusceli. Dani Lins. Rabadieva. Valkyria faz a defesa. Juma. Lorene. Lorena Castilho faz a defesa. Dani Lins. Tiffany. Foi buscar a Lorene. Valkyria aqui levanta. Para a Amanda. O ralê é bom. Vanessa. Dani Lins. Rabadieva. Juma. Valkyria. Valkyria invadida. É ponto do time do Séssimo. Ela mesmo. Reconhece. Foram dois toques ali. Foram dois toques. Critério adotado. Subjetivo. De interpretação. Eu também acho que a bola gira um pouquinho demais. Mas foi um porra ali. Ela que terminou aí. Nos dois toques da Valkyria. 15 a 15. Danilins para o saque. Ana Cristina. Juma. Bola de meio com a Jusceli. Bola no chão. Ô Fabi. A Joyce fez uma pergunta aqui que é legal. Porque você falou nisso até no segundo set. Como a levantadora reserva tem mais entrosamento do que a titular? No caso da Juma e da Fabi. É. Na verdade a Juma já jogou algumas partidas como titular na temporada. E ela entra sempre nas inversões. E ela tem uma característica de jogar melhor com as centrais. Ela gosta desse jogo de maior risco. E quando a recepção sai facilita. A Juma também está fazendo uma bela partida no jogo de hoje. Três e zinca. Chotada pela Jusceli. Abre dois pela primeira vez do Sétio Sesc Flamengo no momento importante. Agora, Gui, de como nossos internautas participam, né? Sempre com contribuições importantes, né? Dados, números, às vezes opiniões. Isso é muito bacana a participação da galera também. Vem com a gente. Parou o jogo do Rubinho. Vem com algumas bolas pra nós. Ok? Então vamos continuar. Vamos ter que ser... Primeiramente a bola que estiver muito desgraçada aqui, dá um dólarzão lá no meio da quadra. E vamos jogar longo. Tá legal? Você vai ficar sempre atenta às tocadas. A orientação lá é a tocar em você. Você vai fazer que nem você faz no passo do toque. Você vai estar lá dentro, vai colocar pro alto a bola e vai recuperar por dentro do jogo de ataque também. Perfeito? Tranquilo. E pra vocês que estão perguntando, né? Cadê a Fabíola? O que aconteceu com a Fabíola? A Fabíola tá machucada. É o caso, por exemplo, aqui da Amanda Fonseca. Perguntando onde tá a Fabíola. A Fabíola tá lesionada. E não se sabe se poderá voltar, inclusive, pro segundo jogo. O segundo jogo vai acontecer. Aliás, Gui, ela deve... Segunda-feira, pois não. Ela deve estar nos assistindo, né, Gui? Deve estar nos assistindo aqui. Mandar um abraço pra Fabíola. Pronta a recuperação. Soube que não foi uma lesão simples, não. Parece que teve que sair de maca. Então, desejar pronta a recuperação pra Fabíola. Mas deve estar satisfeita aí com a sua companheira jogando bem. Deve estar flita em casa, torcendo pras companheiras. A Amanda vem de cheque e foi buscar a Tiffany. A Brenna passa. Lorene. Juma. De segunda, apoia no chão. Abre três pontos de vantagem. O Sesc Flamengo no terceiro sete. Dezoito a quinze. A preparação da Lorene foi quase que um ataque mesmo pra Juma, né? Que aproveitou todo o seu alcance. A levantadora de 1,81m, 27 anos. Colocou pra marcha o terceiro ponto da Juma no jogo. E pro saco, mais uma vez a Lorene. Vanessa, Dani Lins, Faces. Bem demais a Faces foi buscar a Camila Gomes. Partidaça também na Camila. Impressionante. Eu tô impressionado. Último jogo que eu fiz do Sesc Flamengo contra o Minas. A Camila não foi tão bem. Mas hoje o Fabio tá jogando fino. Você que manja só um pouquinho dessa posição de Líbero. Aí tá mesmo. Você tem razão. Tá jogando. Tá atenta em todas as bolas. Na recepção. Ela realmente oscilou na temporada. Assim como o time inteiro. Mas lembrar que a Camila Gomes é jogadora de seleção colombiana. Inclusive fez a final do último Pan-Americano. Foi eleita a melhor Líbero da competição. A enquadra, você tá vendo aí a Pâmela. Ana Cristina, Juma, Lorene. Virou demais a mão. Bola pra fora. Encosta outra vez o Sési Bauru. 18, 17. Vem mais uma vez pro saque a Pâmela. Ana Cristina, Juma, Lorene. Fim do fã buscar sensacional, Dani. Lorena Castillo. Aliás, a Tiffany foi quem atacou o Juma. Lorene. Explora, bloqueia o ponto do Sesc Flamengo. Outra que tá jogando uma boa partida. É a Lorena. Fala lá, Guidi. Não, é isso que eu ia te falar. Porque a gente, pelo menos nos últimos jogos, eu vi a Lorena. Carrancou de empada. Hoje até a expressão facial dela me parece mais leve. Sem dúvida. Assim como o time inteiro, né? O time do Sesc, acho que vinha muito. A gente tá vendo o número dela. Só 13 pontos tem a Lorena, a principal pontuadora do Sesc e do jogo, né? A gente viu o time do Sesc Flamengo perdendo muitos jogos, que não é muito comum, né, Guidi? Então, acho que carregava um pouquinho, né, dessa falta de confiança e, por isso, a ausência do sorriso da Lorena. Ela que, normalmente, já é uma jogadora mais comedida, né? Mas acho que tem um pouco do histórico do time que foi, né? Especialmente nesse segundo turno. Vem pro saque, Fernanda Isis. 19x19, empata o jogo, Sesc Mourou. Sequeia, Camila Torres. Guidi, pôs da razão aqui. A gente viu mais um ex aí da Fernanda Isis. No último confronto entre essas duas equipes, ela fez três pontos de saque. Agora já foram dois. Aqui, ó. Por isso mesmo que a Martina parou. E aí, ó. 19x19. Vai pro saque outra vez a Fernanda Isis. A estilista Fernanda Isis. Saque em cima da Amanda. Juma. Lorena. Vem flutuando, foi buscar a Denízia. Dani Lins. Abadieva. Juma. Camila Gomes. Lorene. Foge do bloqueio. De novo a Lorene mete no chão essa bola. 20x19. Ponto do Sesc Flamengo. E essa, certamente, foi a mais importante da Lorene. E essa, certamente, foi a mais importante da Lorene. Lorene. Lorene virando bolas importantes, vem pro saque a Jusceli. Rola pra fora. Rola pra fora, ponto do Sesc Bauru. E pro saque é a Tiffany. Décima sétima sétima pontuadora da Superliga. Vem viajando. Vem viajando. E aí, joga na rede. Essa bola, 21x20. Que momento, palhaço. Troca de gentileza nesse momento, né, Guido? É isso que eu ia falar. Que momento. É pro saque a Juma. Vanessa. Tiffany. Foi buscar de novo a Juma. Camila Gomes. Lorene. Sensacional a Tiffany fazer defesa. Dani Lins. Vanessa. Vanessa. Esplorando. Foi buscar a Amanda. O Rale é bom de novo. Lorene. Ana Cristina. Deu defesa da Rabadieva. Dani Lins. Rabadieva. Na rede. Ponto do Sesc Flamengo. Que Rale. Que coragem. Coragem. Olha que foi buscar essa bola a Amanda. E na sequência, depois a Lorene fazer o levantamento de toque. Assim, rolou um pouquinho nessa oportunidade de atacar. A bola nem passou. O ataque da Rabadieva. Foi pelo fundo meio. 22 a 20. O Sesc Flamengo abre dois pontos no momento importantíssimo do jogo. Nunca, nunca menospreze um time comandado por Bernardo Rezende no playoff de Superliga. Há cinco derrotas nos últimos seis jogos. Há um time regular. Um time constante. Um time que sofreu de Covid. Sofreu de lesão. Um time que está sem a levantadora titular. Nunca, nunca, nunca duvidem de um time armado a montar e dirigido por Bernardo Rezende para o jogo Rubinho. Mais pouco, do médio e do longo. Tá legal? Mas vamos ter paciência. Não vamos antecipar. Tá? Desartipulou o ataque. Agarra. Continua jogando. Se a gente quebrar uma, peça o que vai acontecer? É 20 por cada de novo. Aí a gente reconstrói. Tá legal? Acima de tudo, paciência. 22 a 20. Um passe bom, uma rotação. É uma bola para a gente buscar. Vamos lá. Vai, vai. Obrigado. A equipe de Bauru tem que se preocupar. Desculpa, Guidi. A equipe de Bauru tem que se preocupar. Vamos colocar essa bola no chão. Porque o sete realmente abre dois pontinhos de vantagem da equipe carioca. E pode ser, de fato, decisivo. Por isso, a paralisação é do Rubinho, Guidi. Desculpe. É isso, não? Tá certo, é isso mesmo. Vai a Jumar de novo para o saque. 22 a 20. Rola para fora. 22 a 21. Obrigado ao Alan Sérgio lá de Uberlândia. Aliás, a galera de Uberlândia está olhando, né? Torcedores do Praia Clube estão dando uma oradinha nesse jogo também. O Praia não cruza na semifinal com o vencedor desta partida, né? Cruzaria com o vencedor. Sem passar, cruzaria com o vencedor do confronto. Entre Osasco e Brasília. E Brasília está mudando. Olha quem está de volta à quadra aí, Azante. Polina no lugar da Demi Linz, viu? Vai para a rede mais alta aí, Rubinho. 22 a 21. Vanessa. Camila. Jumar. Rola de meio com a Valkyria. Triscou no bloqueio. A Demi Linz é quem levanta. Polina. Polina dispara o bloqueio. 22 a 22. É ponto do César Bauru. O jogo está empatado de novo. Em defesa da Tiffany, hein? No ataque. Esse ataque aí, ó. Que a nossa equipe vai buscar, né? Da Valkyria. Que vinha botando a bola no chão. Uma defesaça da Tiffany. E a Polina aproveitando bem o contra-ataque. Jogo igual. Outra vez, hein? Para o saque, Vanessa Yanke. Valkyria. Jumar. Na saída para a Ana Cristina. Sensacional. 23 a 22. E a vibração da Ana Cristina, hein, Guido? Olha a vibração de alívio, né? De quem ataca uma bola importante do sete. Propriedade, né? Bola para baixo. Toda a vibração. Essa joia, como você já bem mencionou na transmissão, Guido. Freia. Calculista. Mortal. Não sente um jogo grande em absoluto. Temos uma jogadoraça. Nascendo mais uma vez no voleibol brasileiro. Vem para o saque, é Gabiru. 23 a 22. Olha para fora da Gabiru. Tudo igual. 23 a 23. Tem jogo. E que jogo. Mídia já cometeu seis erros de saque nesse sete. A equipe carioca contra três de Baú. É a hora da unça beber água na panela de pressão. Vem para o saque, a Denízia. 23 a 23 no terceiro sete. Camila. Camila. Juma. Lorene. Lorene. Vira mais uma oposta do Sesc Flamengo. Tem o match point. O ponto no jogo. O time do Sesc Flamengo. Tem a bola para jogar a pressão toda para o outro lado. Para tentar definir na segunda partida o Nelly Maurício na gávea na segunda. E para o saque a Valkyria. Match point no panela de pressão. Bom saque da Valkyria. Rabadieva. Dani Lins da China. Feinzes deu bloqueio. Outra vez. Rabadieva. Ponto do Sesc Bauru. 24 a 24. Agora sim. Agora sim o equilíbrio que a gente esperava. O jogo que a gente esperava era esse. Ponto a ponto. Bem jogado. A Baticeva sendo o principal destaque nessa parcial. Mas é isso que a gente esperava desde o início. Um jogo que decidiu nos detalhes. E nesse set está acontecendo. Vem para o saque Dani Lins. Uma das melhores sacadoras do Sesc Bauru. Ace de Dani Lins. Décimo sétimo ace dela na Superliga. Bernardinho para o jogo. Se eu falei do Bernardinho, nunca duvide de um time treinado por Bernardinho no playoff. Nunca duvide de Dani Lins. Tanto levantando quanto sacando. Obrigado. 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 O Bernardinho chamou a atenção. Pelos erros de saque. Tem toda a razão. O time errou. Especialmente a partir do vigésimo ponto. Saques em hora não oportuna. Dando, ou melhor, tirando a pressão do adversário. E agora passa a frente. A hora mais importante do set. A equipe bauruense. Pela primeira vez no jogo tem um set point. Vem Dani Lins. Amanda. Juma. Lorene. Pancada na Lorena. A Dani foi buscar. Só passa a Vanessa Yanke. Juma vem. Pula de meio com a Jusceli. Sabe o que é pior, Fabi? Eu tinha certeza que a Juma ia jogar com a Jusceli. Mas como é que marca uma bola dessa? Até porque, né, Gui? De quem está recebendo a maioria das bolas é quem? A Lorene. Ela que está recebendo as bolas mais importantes. Mas a leitura da Juma é perfeita. Praticamente sem ninguém. Até porque a Fernanda Isis foi lá atrás buscar a bola. Viu muito bem a Juma, né, para quem dá a bola decisiva, já que varia o set point, melhor dizendo, para a equipe bauruense. E é isso, né? A gente viu no detalhe nessa câmera por trás da rede, como a Juma dá uma olhadinha e vê quem está faltando na rede. Era a central, era a Feizes. E a Juma jogou para a Jusceli. Vem para o Saki Lorene. 25-25. Não foi bom o passe da Rabadzeva. Tem que se virar ali a Tiffany. Camila, quem pega, Juma, vem para a Gabiru. Joga lá no fundo, da defesa da Valença. Daniel Lins, para de meio, o Café Isis. Essa caiu, é ponta do time do Sérgio Bauru. E o Bernardino é uma loucura. Por favor, por favor, por favor. Olha, eu quero ver o replay dessa bola aí. Está marcando que a bola está no chão ali. Vou ver com ele, vou ver com ele. É o caçador, mas é importante dar uma olhada na repetição, porque eu não fiquei com essa sensação, não. E a defesa da Gabiru. Voltei, achei melhor voltar. Ó, Gabiru, é lá voltar. Eu perguntei para ele, achei melhor voltar. Não caiu de jeito nenhum essa bola. Voltaremos então a 25-25, o Saki da Lorene. Aí faz justiça, né? Porque a bola, realmente, pela nossa repetição, agradeceu a nossa equipe também. Não fiquei com nenhuma dúvida. Para mim foi defesa limpa da Gabiru. Eu achei que ele pudesse ter marcado um toque na rede, alguma coisa assim, que a gente não tivesse visto. Mas, claramente, essa bola não caiu, né? Lorene. Amadieva, Dani Lins, Amadieva. Toca no bloqueio, Lorene pega, Juma, Lorene, Lorene, essa ela isolou. Ah, mas tem toque no bloqueio, é ponto do Sesc Flamengo. 26-25, outra vez tem o match point, o time carioca. Lorene fez tudo nesse lance. Ela faz a defesa e ela deixa a presença para rodar no ponto de trás. Não, isso eu já chamei a atenção. Não, eu já chamei a atenção. Foi aqui, foi aqui. A mesma coisa, a mesma. Esse stretch toque é... Não tem como não ter no jogo de playoff. E o caçador está ali tentando controlar. Tem o ponto do jogo, outra vez o Sesc Flamengo com a Lorene no saque. Passa da Rabadieva, Dani Lins, Tiffany. Contra o Sesc Baru, toque na rede. Da Jusciane. Uma das duas, foi muito bem. A rede balançou, né? Ainda foi da Jusciane, foi da Juma, vamos ver. Foi, em cima, embaixo, foi da Jusciane mesmo. 26-26. Outra vez não fecha o jogo, o time do Flamengo. Vem para o saque Rabadieva. Gabiru, passe foi ruim. Vem de check, faces. Ponto do Sesc Baru, 27-26. Tem o ponto do set de novo, time da casa. Que jogo, amigo. A recepção de toque da Gabiru não ficou... Não teve muito controle, né? Um saque mais tático da Rabadieva. Vem ela, a búlgara de novo. Amanda, Juma, Lorene. Essa ficou ruim para ela atacar, Tiffany pegou. Dani Lins, para de meio, para Feizes. Final de terceiro set. Temos jogo ainda na panela. 28, Sesc Baru. 26, Sesc Rio Flamengo. Feizes entrou no terceiro set para mudar o jogo com o Ace. E depois os dois últimos pontos para virar a parcial. Não tivemos ainda um 3 a 0. Fabi já trouxe isso à tona, né? Já lembrou disso. Não tivemos ainda um 3 a 0. E não teremos hoje também em nenhum dos três jogos entre esses dois times. A Demisian. Juma. Bola de meio com a Luciana. Primeiro ponto é do Sesc Flamengo. A recepção na mão da Juma. Ana Cristina é o primeiro ponto do time do Sesc Flamengo. Vem, Lorene. Bom saque da Lorene. A Batzeva se complicou no saque. A Vanessa e a Brenda não se entenderam. E aí a Juma, rapaz. A Juma fazendo ponto de corte, rapaz. Eu nunca vi isso. Iguidi, um pontinho. Em pontinho cada set ela já fez. Quatro, quarto ponto da Juma. Agora bateram cabeça ali. A Vanessa e a Castilho, né? Tem que ter um pouquinho mais de conversa pra não ter essas dúvidas. O time desperdiça uma oportunidade e começa bem o Sesc Flamengo nessa quarta série. Em mais uma das séries. Está acontecendo de tudo hoje em Bauru. Tem, inclusive, ponto de cortada da levantadora. Invasão no alto do time do Sesc Flamengo. Eu tô com ela. Eu tô com ela. E aí a Jusceli foi reclamar a Dani Lins. Não tá muito feliz, não? Não, não. Passado não. Tava aqui. Pode me preocupar com isso, não. Dois a um. Vai pro saque Dani Lins. Ana Cristina, Juma. Vem na China com a Jusceli. Joga lá no fundo. É ponto do Sesc Flamengo. Outra que tá fazendo uma partida boa, viu? Jusceli. Ela é uma jogadora de rede dois. É uma jogadora que recebe bastante bolas ali por trás. Quando tem apenas duas atacantes pra opção da Juma, né? Ela tem se virado bem nessa bola china. Jogadora mais experiente pela equipe carioca com 40 anos. Abadzieva. Dani Lins. Bola de meio com a Feizes. Sensacional. Defesa da Camila. Outra vez. Tiffany. Tiffany. Tiffany, que defesa, hein? Tiffany não desperdiçou a segunda oportunidade. A Milagomis tenta dominar, mas não consegue. Tiffany segue sendo aí o principal destaque do time bauruense com 11 pontos. E pra você, torcedor, que é o principal destaque do jogo até agora? Já aponta o globo para a vôlei. Pode ser, inclusive, a Abadzieva com mais um ponto de saque. 3 a 3. Amanda, Juma de segunda nessa tal esperta da Dani Lins. Brenda, Vanessa, Lorene, Juma. Lá na entrada. Olha que vestida! Tocou nela! Tiffany Feizes sobe o paredão vermelho e preto. É ponto do time do Sérgio Bauru. De novo pra você, ó. Levantamento lá da Brenda, depois da sensacional defesa da Dani. A Vanessa passou. E aí, Feizes. E Tiffany, a Tiffany encaixotou a Ana Cristina. Defesa da Dani Lins. Enguide bem posicionada, propicione esse contra-ataque. Mais um ponto de bloqueio aí, agora feito pela Tifa. Amanda, Juma, vem com a Jusceli, foi buscar a Brenda. Dani Lins na pipe. Joga na rede, Abadzieva. Ponto do Sesc Flamengo. Essa bola de fundo meio, né, no contra-ataque, não parece estar muito sincronizada, né? Não sei se está muito alta ou muito baixa. Mas tem que conversar um pouquinho melhor ali, a Abadzieva e a Dani Lins, que é uma boa opção, né? Dani faz uma escolha muito boa ali pelo meio, né? Para que tenha continuidade. Era a melhor opção que tinha a Dani Lins para fazer nesse lance. Abadzieva, Dani Lins, Tiffany. Espeta essa bola, explora o bloqueio, 5 a 4. Ele não vai para você, o ataque da Tiffany. Amanda, Juma, levantamento não, foi bom para a Ana Cristina. Erro do Sesc Flamengo, abre 2, o Sésio Bauru 6 a 4. É uma jogada toda equivocada, né? Desde a recepção, a preparação e a continuidade. Já comete um erro sem muito sentido, né, para esse início de 7. E de fato, Vídeo, aposto que temos um jogo aberto. Opa! Vídeo, teve boas oportunidades a equipe do Sesc Flamengo. Não finalizou o jogo e Bauru volta, volta forte para o jogo. Amanda, Juma, bola de meio com a Valquira, foi buscar a Abadzieva. Dani Lins, Tiffany, Juma veio buscar Camila Gomes, Lorene. Olha que soltou a Lorene, mas essa ela foi encaixotada. A Denise, essa gigante, chegou e botou a ordem na casa, 7 a 4. Para o jogo, Bermardinho. É, vai parar, tem que parar mesmo, Vídeo. Me parece, Fabi, que a gente fala mais sobre isso, que o Bauru no fim de melhor no terceiro e no quarto ao set. Vamos ouvir, Bernardo. Você está sendo alto, velho, você abaixa o braço. Abaixa o braço. Olha, você está fazendo o braço. Olha, o saque está na mão, Amanda. Porra, velho, vamos embora. É o jogo. Aninha. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Fabi, voltando ao assunto. Melhorou a defesa do Sérgio Mauro? É isso? Por isso que o jogo está mais igual? Ou é o quê? Eu acho que o saque melhorou também. O volume, certamente, muito bem observado por você. O time está mais disposto ali, correndo atrás dos pontos. O time sente, sabe, Vídeo, que não está jogando ainda o melhor que pode. Então, está indo na superação. É um time que tem qualidades técnicas, né? Por isso, essa melhora substancial nessa terceira parcial. E a gente elogia, na sequência, a jogadora erra o saque. Certamente, o Bauru é um outro time a partir daquela boa reação na terceira parcial. 7 a 5. Vem para o saque, a Juma. A Badeva, foi bom o saque da Juma. Vem ela de novo. Vai, pula para fora. Não foi dentro. A abitragem está dando dentro. 7 a 6. A Beniza, a cara da Beniza. Reclamação generalizada. Dani. Sim, sim, olha só. Desse ângulo aqui, eu não consigo definir. Eu vou ter que ir por ele, por favor. Ele que é ele que deu. Jus de linha que deu dentro. Uma bola difícil, né, Vídeo? Não tivemos a certeza do que aconteceu, não. É, no nosso verbo, com a bola frisada, a gente vê que foi fora. Mas é lance bem difícil mesmo. Mas foi fora, foi. 7 a 6. A Badeva, a Beniz, a Vanessa. Veira essa bola, 8 a 6. A Vanessa é uma jogadora que pontua pouco. Vai lá, vai lá, Zé. Não, não, só eu ia comentar sobre os dois últimos confrontos entre essas duas equipes. Foram com vitórias da equipe do SESC Bauru, com viradas. Saiu perdendo o primeiro set no Rio de Janeiro, no primeiro turno. Venceu por 3 sets a 2. Aqui no panela de pressão, saiu também perdendo o primeiro set e virou 3 a 1. Então, a gente tá vendo esse momento da equipe de Bauru na reação, algo que já aconteceu diante da equipe do SESC Flamengo. Bem lembrado pela Zanke. É um jogaço, né? Sem dúvida, assim. São duas das equipes mais parelhas na Superliga Feminina. Dani Lins. Tiffany joga lá no fundo, a Camila pega. Juma. Deu um ataque bem lá do fundo da Ana. Brenna Castilho. Vanessa Yanke. Valkyria quem pega. Juma. Lá na entrada, pra Amanda. Na largada, deu defesa da Vanessa. Dani Lins. Vem com a Dani Lins, olha na China. A cobertura, a Brenda. Dani Lins. Vanessa. Tenta explorar, vai buscar lá no fundo da Ana Cristina. Juma. Amanda. Amanda espora o bloqueio. Vale longo, sorrisão no rosto da Amanda. 8 a 8. A Amanda que não pontuava já há algum tempo, né? Mas roda uma bola importante. Um rali bem disputado, né? Dois times bem na defesa, na cobertura. Estava bem encaixotado ali na bola alta. Mas foi bem na categoria Amanda. Jogadora das mais experientes desse time. Do SESC Flamengo. Amanda que tem 32 anos e 9 títulos de Superliga. Vem pro saque. A prodigio Ana Cristina. Abadzeva. Dani Lins. Vem na China com a Denízia. Foi buscar a Tiffany. Tá parado o jogo. Tem invasão por baixo da Tiffany. Contra o SESC Flamengo. Olha, tem que ter convicção pra marcar essa bola, hein? Vamos ver? Quando ela levanta. É, e realmente, hein? Foi muito bem o segundo ar. Foi o pé da Tiffany ali na hora que ela vai fazer a cobertura, ó. Ela pra fazer o apoio na sequência. Passou. Vai lá do outro lado, ó. Lorene. Passou. Muito bem observado, hein? Foi bem demais nessa lei o Beto Coutrin. Foi instantâneo. Mas tava espertíssimo. No pé da Tiffany. 9 a 8. E pro saque, Ana Cristina. Abadzeva. Dani Lins. Tenta de segunda. A Valkyria tava esperta. Juma. Lorene. Explora o bloqueio. Ponto do SESC Flamengo. 10 a 8. Não é bloque não. Passou reclamar ali a Dani Lins, né? Nessa bola de segundo, ó. No toque da Valkyria, né? Reclamação da Dani Lins é ali. Ela vai imediatamente reclamar com o caçador que diz que o lance foi normal e pra mim o lance é normal. A gente briga e segue jogando. Tá? Mostra quem é. Vamos voltar. A diferença ali na nossa vantagem foi um pouco de passe. A gente voltou, perdeu. Mais duas divididas. Segurou o passe. Ok? E jogar. E jogar longo. Sem problema. Tá 10 a 8. É uma rotação. Tamo de novo. Vamos ter um ponto. Ok? Agora, atenção pra sempre estar trabalhando com o passe legal pra poder fazer a outra troca. Tá? Fizemos várias coberturas pra entrar mais decisivo na sequência, no contra-ataque. Perfeito? Bora! 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 Aquele lance, Fabrício, me parece que a Dani Lins, ela já foi pra reclamar com o caçador. Possivelmente em quatro toques, mas mesmo assim, né? A Lorena acabou definindo no terceiro toque, não estaria nem pra reclamar, não teve condução, nada, né? Realmente normal. É, pra mim o lance é limpo, viu? É, pra mim o lance é limpo, não teve nenhuma infração, a valpíria... Alguém do banco tá batendo o bloco. A gente vai, inclusive, ouvir aí o caçador. Fala que vai tomar o cartão amarelo. Mostra pra mim quem é. Pede pra ele levantar a mão, ó. Também vai tomar daqui a pouco. Cartão amarelo pro banco do SESC e Bauru. 10x8 pro SESC e Flamengo. Jogaço, tá só começando a fase de playoffs da Superliga pra você, mais cedo, pela masculina, né? O Minas bateu o Blumenau por 3x0 também no confronto entre o quarto e o quinto colocados. A Denízia foi buscar sensacional a Brenda. Tiffany passa, Amanda, Juma, vem na saída. Lorene! Tá virando todas a oposta do SESC e Flamengo. 11x8. E de que cobertura fez a Brenda Caxinha nesse lance, olha. Que cobertura espetacular, né? Mas mais espetacular ainda foi o contra-ataque da Lorene, rodando mais uma bola. É o décimo nono ponto da Lorene do jogo, a principal pontuadora até aqui. E pro saque mais uma vez, Ana Cristina. Dani Lins, Vanessa, ponto nela! O nome da parede é Lorene, 12x8. Sensacional. A oposta de novo do SESC e Flamengo. Chegou montadinha, montadinha na Vanessa Yanke. É um jogo de viradas, né? De lado a lado. Ora o time passa dois pontos, agora o SESC passa mais quatro pontos. A gente tá vendo aí a progressão, né? Sequência sensacional do SESC e Flamengo. Inclusive, tá obrigando o Rubinho a mexer. Seis pontos seguidos. Tá na quadra, Carol. Adinizia. Carol Leite. Polina. Ataca. Dando o cartão de boas-vindas no quarto sete pra Camila Gomes. E Rubinho faz a inversão, né? Carol Leite com a Polina. Uma boa entrada, uma boa mexida nesse momento do sete, né? Principalmente pra Bauru tentar colocar a bola no chão. Depois dessa boa sequência de seis pontos pelo lado da equipe carioca. Ninguém pode reclamar que o Rubinho não tá tentando, né? Porque o que tá mexendo hoje é uma grandeza. O treinador do SESC e Bauru. Amanda. Explora o bloqueio contra o time carioca. Baila aí. Vem o terror do SESC e Flamengo no saque. Mais uma vez a Marcele. Abadiva. Carol. Polina. Pancada pra cima da Jumbo. Essa bola volta. Carol Leite. Bola de meio. A Denízia. A Denízia. Na largadinha. Na experiência. Ponto do time de Bauru. Largadinha providencial da Denízia, né? Depois de mais um rali. Boa defesa da chuva. Na sequência, a Carol Leite jogando com a sua central. E você vê que ela olha, né? Ela observa ali um buraco na defesa do SESC e faz consciente esse ponto. Vem pro saque, a Denízia. Marcele. Juma. Bola de meio com a Jusceli. Foi buscar sensacional a Vanessa. Olha quem passa. Marcele. Juma. Bola de meio. Jusceli agora se vira. 14 e 10. Guidi, como tem personalidade essa Marcele? Ela entrou na frente ali da Camila Gomes, que é líder, ó. Na sequência, ela sobe certo. Ela que vai pegar essa bola. Coloca nas mãos da Juma pra Jusceli colocar no chão. Eu sei que amanhã tem mais Superliga Feminina, às 7 da noite. Osasco e Curitiba. Você acompanha esse jogo no Sport TV 2. Levantamento da Karol. Levantamento da Karol. Bola aqui. Um arroba de eva. Bola. E aí, gente. Bola dentro. Não sabia muito o que fazer do Anderson Caçador. Eu dei. Foi no fiscal. Eu acho que... Eu sei. Você tá dando bola dentro que a gente deu, mas eu dei. Essa eu tenho certeza absoluta. Sim, sim. Da outra eu fui com ele. Eu dei. Eu sei. Já vi. Já vi. Mas eu dei. Ele chamou pra ele, ó. É. É uma bola difícil, né? É uma bola complicada ali. Caçador assumindo a responsabilidade. Nem o fiscal ousou, né? Sinalizar o que foi essa bola. Caçador chama pra ele. E dá um ponto. 14 a 11. Não achei. Não achei. Acho que foi fora. Vem a Dani Lins. Marcele. Juma. Bancada lá de trás da Lorena. E deu defesa da Vanessa. Na bola alta. Vem a Juma. Amanda. Vanessa. Brenda. Tiffany. Tenta largar a bola. Volta pra ela. Carol. Outra vez. Na Tiffany. Reises. Vem buscar. Abadieva. Foi buscar de novo. Sensacional a Marcele. Camila Gomes levanta. Amanda. Toco nela. Ponto de bloqueio do César e Bauru. Ponto da Tiffany. O time ficou muito desarrumado. A equipe do César. Acabou o Rally com três, quatro jogadoras no chão. O Célio perde nessa primeira disputa, mas recupera bem ali a Juma. Mas na sequência, bate cabeça ali, Camila Gomes com a levantadora. A gente vê quatro jogadoras, né? Para ser mais preciso a nossa imagem ali no chão. E a equipe de Bauru recuperando, né? Aos pouquinhos, vai chegando novamente no placar e colocando mais tempero ainda nesse quarto sete. Vem pro saque mais uma vez, Dani Lins. Foi ela quem invitou que o Flamengo fechasse o jogo no terceiro sete quando foi pro saque. Juma. Bem demais na China com a Jusceli. Explora o bloqueio. 15 a 12. E pro saque, Amanda. Abadieva. Dani. Abadieva. Sensacional. A Juma foi buscar. Amanda. Só passou a Ana Cristina. Tiffany. Dani. Abadieva. Rapaz, que sapatado. Tá tudo bem com o Marcelo. Que pancada, hein? Que pancada foi essa, hein, meu amigo? Primeira defesa aí da Juma. Na sequência, olha o que faz a Abadieva, hein? Quase levou a nocaute aí a Marcelo. Essa daí. Só vai sair depois do banho. Tá a marca da bola lá, bonitinha, no ombro ali do Marcelo. Juma. Bem na China com a Juscelis. Foi bem pra amortecer a Vanessa. Brenda. Tiffany. Encosta outra vez o César de Bauru, 15 a 14. Esse time é valente, né? Já chamou a atenção que a equipe de Bauru não tá fazendo aquela partida com a confiança, mas como vai buscar na superação, né? E na boa atuação da Tifa, né? Vibração da Dani Lins também. Tem jogo, meu amigo. Ace! Que saque. Que isso, pô. Abadieva. Que saque maravilhoso. O Bernardinho vai à loucura com o time dele. Valeu. Acabou. A bola subiu. Tem que tá todo mundo pronto pra atacar. É, cara. Pra atacar. Ok. Bora, bora. Juntar aqui, junte de novo. De novo. Gente. Muito bom. A outra coisa caiu no chão, Rafa. Tá solta lá. Tá solta lá. Não é fácil ter a mão aberta. Não é fácil ter a mão aberta. É o tempo que ela fica com ela na mão. O fato de eu tocar com a mão aberta não é condição, tá bom? Até agora, a Dani e a Paises estavam reclamando da criança da Valkyria, né? Naquele ponto da Lorene. Depitamente explicado pelo Anderson Caçador. Bernardinho ficou bravo que o botão de tempo não funcionou. 15x15. Camila. O passe não foi tão bom. A Juma tentou consertar essa bola. Volta pro Sesc. Juma. Jusceli. Outra vez. Deu bloqueio da Paises. Não volta mais. Conto do Sesc Flamengo. Agora, como o jogo melhorou, né? Guidi, tirando as duas primeiras setes. Como o jogo melhorou tecnicamente. A gente tá vendo os dois times construindo os seus pontos, né? Brigando por cada bola. Agora temos umas quartas de final da maneira como a gente falou, né? E vendeu pro nosso telespectador desde o início da nossa transmissão, né, Guidi? É isso. E tá rolando, né? Os dois primeiros setes. Uma certa vantagem. Até confortável, né? Do Sesc Flamengo. Mas terceiro e quarto sete é isso aí. É jogaço. É super liga feminina pra você. Abadzieva. Dani Lins. Tiffany. E empurrou essa bola. É ponto do time do Sesc Mouru. Ó, o som de réus bels desse discípio. Vem pro saque, Fernanda Isis. Camila. Juma. Tocasso da Denízia. Muro vermelho na frente da Amanda. É ponto do time do Sesc Mouru. De novo é pra você, ó. Na frente tá na Cristina, né? Que tocaço espetacular da Denízia. Ô, Guidi, se eu não tô enganada aqui nas minhas contas, a Denízia tem seis pontos de bloqueio na partida, hein? Vejo já pra você. Quer ver, ó? A Denízia tem exatamente seis pontos de bloqueio. Muito bem, Fabi. É isso aí. Cinco de ataque, seis de bloqueio. Tem onze pontos a Denízia no jogo. Faces. Bola pra fora. Dezessete a dezessete. O momento é tenso. O jogo é pegado. O jogo é muito bom na panela de pressão em Bauru. Vem pro saque a Juma. A Denízia. Anilis. Vem na entrada com a Vanessa Yanke. Foi buscar a Lorene. Juma. Ana Cristina. Espanha o bloqueio. Dezesseis, dezessete anos. Joga como se tivesse isso de carreira, Ana Cristina. E não de idade. E tava pressionada, né, Guidi? Tinha cometido alguns erros ali de tomada de decisão, alguns bloqueios. Tava algum tempo sem pontuar. E olha o momento que ela resolve, hein? O momento que o sete começa a tomar de novo aquele estágio de definição. Ela aproveitando bem o contra-ataque. Abadzieva. Dani Lins. Tiffany. Dá uma medalha na Juma. Tá valendo tudo isso aí. Abadzieva. Tiffany. Joga pra fora. Ponto. O Sesc Flamengo. Abre dois no momento importantíssimo do jogo. Ficou pedindo um desvio no bloqueio da equipe bauruense. Defesa da Juma, hein? A recuperação ali depois da Valkyria. Levantamento espetacular da Abadzieva. Mas pediu um toque no bloqueio. Então por esse ângulo não dá pra ver, não. Mas desperdício é uma boa oportunidade. O Sesc Flamengo abre dois de vantagem nesse quarto sete. Abadzieva. Dani Lins. Tiffany. Foi buscar de novo a Dani. Tiffany dá de segunda. Não tinha muito o que fazer. Juma. Lorene. 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 Sempre ela. 20 a 17. Ô, Fábio, sabe o que eu tô reparando? A bola da Dani Lins não chega redonda pra Tiffany, ó. Acho que ele tá sempre muito embaixo dessa bola. Uma impressão minha. É, eu acho que tem, de repente, uma conversa resolveria isso. Viu, Gritty? Acho que uma conversa resolveria. Porque é uma levantadora espetacular e uma atacante espetacular. Como viu o Rubinho aí que parou, João? Ataque de pico, ataque aqui, pra cá, ok? Tá? Tão legal. Estão espertas agora na tua tocada. Não significa que elas estão mais espertas aqui. A bola que encobri, subiu. Tá legal? Então, estouro alto. Tanto do bico como você tentou ali, como lá. É boa bola. Perfeito? Cabeça no lugar. Bom passo pra rodar. Dois pontinhos só. O jogo outra vez volta a ficar. Mais pro Sesc Flamengo. 20 a 17. Rubinho para o jogo. Momento importantíssimo do jogo. Tá só começando. É só o primeiro jogo dos playoffs da Superliga Feminina. Amanhã tem mais. Tem Osasco e Curitiba. Você acompanha aqui no Esporta V2. No sábado tem Minas e Brasília. Tem muito jogo pra você ainda. Bola de meio. A Delin já vai com raiva. E vira essa bola pro SESI Bauru. O BID, muita coisa pode acontecer nesse momento agora. Do set mais decisivo, né? Como eu venho chamando a atenção. Os times têm que ter lucidez. É a hora de dar uma respirada, né? De tentar arriscar um pouquinho mais no saque pelo lado de Bauru. É porque essa vantagem não é interessante ficar trocando bola, não. Juma. Enfia a mão nessa bola na Cristina. Ponto do Sesc Flamengo. A Cristina, nesse momento, com 12 pontos no jogo. Vai pro SAC outra vez, Gabiru. Planinha Santola de meio. A Delin já vira mais uma, 21-19. Que passagem de reis da Delin já, hein? Ela sempre acionada ali nessa chutatinha com a Delin já. Praticamente 100% nesse... Na sua apresentação ali, pelo meio com a Delin. E a outra vez a Vanessa Young, quem vai pro SAC, 21-19. O Rubinho mostra ali pro tablet, onde quer. Aliás, no tablet, né? Onde quer que a Vanessa põe essa bola. Não era na rede. Marcelo aqui, ela tentou. Não era ali, o Rubinho falou. 22-19. Há três pontos de fechar o primeiro jogo. Dá a melhor de três no playoff e depois tentar definir o confronto no Elio Maurício e na Gávea. Vem Valkyria. Brenda. Dani Lins. Vem na China com a Denisa. Foi buscar a Valkyria. Juma, bola na entrada. Amanda, joga na rede. 22 a 20. Que hora pra errar também, Amanda. É, um contra-ataque decisivo ali, depois de uma largadinha da Delisa. Fez bem a defesa Valkyria. Amanda riscou nessa diagonal sem boqueio. A Vanessa bola um pouquinho mais de altura. Se lamenta ali a Juma pela perda desse contra-ataque. O time do Carioca cometeu apenas três erros. E esse aí, talvez o erro com maior peso, né? Pelo placar desse quarto e sete, Guido. Vai pro saque outra vez a Pamela. Muito longe essa bola, Pamela. 23 a 20. Dá dois pontos de fechar o jogo. O Sesc e o Flamengo. A equipe de Bauru errando dois saques na sequência, hein, Guido? O momento é de definição. Vai pro saque, Lorene. Maior ponto agora no jogo oposta do time do Flamengo. Abadieva. Bem demais, Abadieva. 23 a 21. Se o time de Bauru pode tirar de lição até aqui, né? Uma jogadora que vinha pontuando muito, né? De forma expressiva e arrabateva. E nesse jogo, ela tem conseguido ter um certo destaque pelo lado de Bauru. E pro saque, Dani Lins. Babiru. Juma na China com a Jusceli. Deu a defesa da Tiffany. Não volta mais. É match point pro time do Sesc e Flamengo. 24 a 21. 14 pontos pra Jusceli no jogo, hein, Guido? Essa chininha da Juma com a Jusceli. Tá matadora pro time do Sesc e Flamengo. Isso, isso. Passa o pé aqui, ó. 24 a 21. Por um ponto de inverter a vantagem, o time do Sesc e Flamengo. Bernardinho jogando a primeira fora de casa. Não por opção dele, por opção do Rubinho. Mas é o que ele gosta de fazer. Tem a chance de fechar o jogo agora, Amanda. Abadieva. Dani Lins. Tiffany. Na largadinha foi buscar sensacional a Lorene. Camila Gomes pra fechar. Ana Cristina foi buscar lá atrás a Vanessa. Dani Lins. Tiffany deu defesa da Amanda. É a Camila quem levanta. Pra Ana Cristina. Ficou curtinho, foi buscada nele. Sensacional. Tiffany pra Vanessa. Camila. Juma. Na China. Jusceli. Jusceli pra fechar o jogo. Nunca duvidem de um time treinado por Bernardo Rezende nos playoffs. 3, 7, 1 pro Sesc e Flamengo. 25, 18, 25, 22, 26, 28, 25, 21. Obrigado, Alexandre Azanck. Obrigado, Fabi. É toda a nossa equipe. É você que esteve conosco. Até a próxima. Sport TV. Somos todos campeões. E até a próxima. Treats. rem Legenda por Sônia Ruberti